E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, visões limpos A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, floranda, América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja assim, Paulo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Ótimo Bem, colegas Inicialmente eu gostaria de Agradecer Não só a presença de todos Como Agradecer A Pelo ano de trabalho Que nós tivemos agora aqui pessoalmente Agradecer a todos Pela Qualidade das reuniões Dos Dos encontros, dos seminários Enfim, de tudo que nós conseguimos Realizar no ano passado Na abertura Dessa Na abertura dessa Dessa segunda gestão Do Cal Brasil Foi um ano efetivamente produtivo Podemos Podemos revisitar Diversas Resoluções anteriores E preparar A reavaliação de outras Principalmente aquelas Que foram Adotadas no primeiro Primeiro ano Primeiro ano e meio Primeiros dois anos Da gestão fundadora do Cal Quando nós Passamos por um período Muito duro De construção Do conselho A partir do zero E onde foi necessário Adotarmos Providências Aprovarmos resoluções Com muita pressa Sem condição Apenas baseados Nas nossas experiências Nas discussões Que nós tínhamos Nas entidades Anteriormente Nessa gestão No primeiro ano Já nos dedicamos A fazer uma Avaliação De algumas Dessas Resoluções E eu acredito Que esse segundo ano Já vai ser Um bom desenvolvimento Vamos poder dar consequência A muitas discussões Nacionais Realizadas Pela Competência Dos nossos Colegas Conselheiros E Os seus Coordenadores Eu gostaria também De particularmente Agradecer Os colegas Que coordenaram As comissões Que se dedicaram A organizar O trabalho Dessas comissões Cada uma Nos seus Temas de discussão E Enfim Desejar A todos Uma Um novo período De desenvolvimento E de Realizações E Peço permissão Aqui ao plenário Para fazer um agradecimento Aqui muito especial Aqui ao nosso colega Fernando Costa Está aqui Aniversariante do dia Que merece O nosso aplauso Por tudo que tem Realizado Nesses poucos anos De vida Mas bem vividos Parabéns Fernando Bem A pauta Foi distribuída Mas vamos Como de costume Fazer uma verificação O item Quarto Teremos As atas Das duas reuniões Anteriores Nos colegas Lembram que A reunião De dezembro Ela foi antecipada Em relação Às demais E não houve tempo Da degravação E da preparação Da ata Da 48ª Reunião Então hoje Vamos discutir As duas atas Das duas últimas Reuniões Na sequência As comunicações Do CEAL Da ouvidoria Das comissões Da presidência Para entrarmos Na ordem do dia Primeiro item Da ordem do dia São Vamos dizer Se refere Às eleições Dos coordenadores Das comissões Iniciando Pelas comissões Ordinárias Depois As comissões Especiais Como? Iniciando Pelas ordinárias Prosseguindo Ah, desculpe Das comissões Desculpe Onde eu falei Coordenadores Então Ouçam Comissões ordinárias Depois as comissões Especiais Montaremos As comissões Depois teremos As escolhas Dos coordenadores Sendo que Os coordenadores Das ordinárias Deverão ser Homologados Pelo plenário Das demais São escolhidos Os adjuntos E os coordenadores Titulares E adjuntos Das comissões Especiais Escolhidos Pelas próprias Comissões E comunicados Ao plenário Na sequência A eleição Dos vice-presidentes Quando entrarmos No item 6.1 Nós vamos apresentar Aqui a proposta De Que nós temos Seguido Nesses anos Para as eleições Que já deve estar No dropbox Dos colegas O roteiro Concluída Essa parte De organização Recondução Renovação Nas comissões Entraremos Nos assuntos Os demais assuntos Da ordem do dia Primeiro 6.4 Projeto De liberação plenária Que aprova O calendário De atividades Das reuniões De colegiados Seminários E encontros Do CalBR Em 2016 Foi discutido Ontem Numa reunião Extraordinária Do conselho Diretor 6.5 Projeto De liberação Plenária Que aprova A resolução Que fixa Os valores De diárias Para 2016 E outros Atualização Dos valores Dos valores Das diárias Como foi atualizado O valor Das anuidades E RRTs O item 6.6 Foi considerado Ontem Desnecessário De trazer A discussão Já que foi Apresentado Na reunião Plenária Ampliada De dezembro 6.7 Realização Da 51ª Reunião Plenária Ordinária E Plenária Ampliada No Rio De Janeiro Pela primeira vez Nós faríamos Uma reunião Fora de Brasília Como co-anfitriões Que seremos Do encontro Internacional Do Conselho Dos Arquitetos Língua Portuguesa Então vamos Discutir E decidir E uma pauta Especial Para o final Da tarde De hoje O colega Gilson Paranhos Mais uma vez Estará conosco Aqui O presidente Da Companhia De Desenvolvimento Habitacional Do Distrito Federal Para apresentar Um conjunto De editais De concursos Públicos De arquitetura E urbanismo Para selecionar Projetos Para construção De equipamentos Públicos Aqui no Distrito Federal É um edital Diferenciado Que envolve Vários Projetos São vários editais De vários projetos E que Vale a pena Discutirmos E divulgarmos E no final As comunicações livres Dos conselheiros Para registros De assuntos De interesse Geral É isso Tudo bem Alguma Sugestão Alguma Recomendação Podemos partir Para o primeiro Item da pauta Então peço ao Rodrigo Por gentileza A ata Da 48ª Reunião Plenária Ordinária Peço para colocar Na tela Enquanto ele providencia Eu gostaria de informar Aqui a gentileza Do nosso colega Jorge Guilherme Franciscone Que deixou Hoje cedo Aqui Esses exemplares Aqui desse livro Planejamento e Urbanismo Na Atualidade Brasileira Foram Um conjunto de textos Organizados Pela professora Sueli Gonzales Nossa professora Não é Fernando Laís Nossa professora Aqui na Universidade De Brasília O próprio Jorge Guilherme Franciscone Também Ex-professor Do programa De pós-graduação Da Universidade De Brasília E o geógrafo Aldo Paviani Colega muito conceituado Em Brasília E no Brasil É um trabalho Muito interessante Que nós recomendamos A leitura E o colega Fernando Diniz Recomenda também Já soube aqui Ele que é muito exigente Nessas coisas Disse que é um bom livro Para termos Para termos Para os nossos estudos Estamos lá? Então Em discussão Ata da 48ª Reunião Plenária Ordinária Realizada em 19 e 20 de novembro De 2015 Alguma sugestão Para o aperfeiçoamento Da Colega Lana Presidente Na minha pasta Do Dropbox Gostaria que as pessoas Olhassem Tanto da 48ª Como da 49ª Plenária Está a ata Da 47ª Não recebi A ata Da 48ª Já mostrei Inclusive para a Daniela Na pasta Da 49ª Da 50ª Que agora Só está A minuta Da ata Da 49ª Então A ata da 48ª Eu não tenho Como votar Porque eu não recebi Não Se não recebeu E se ninguém recebeu Ninguém terá condição De votar Eu já me desculpo Aqui Pelo O que é que hoje Alana ou todos Os demais colegas Também não receberam 48ª Eu não compareci A essa reunião Meu nome está Na lista de presença Ou não Bom, parece que alguns Não receberam Eu não recebi também não O senhor não recebeu A Gislaine recebeu Bom, temos que verificar O que aconteceu Então E colocar Nos certificar Que todos Recebam Para que nós possamos Discuti-las Eu lamento muito O problema Eu peço que o Cristiano Peço que o Cristiano Coloque alguém Da área de Tecnologia de Informação Para verificar O que aconteceu E quais Não receberam Por quê E então Adiamos para amanhã Essa discussão Eu aviso aqui Ao Não, mas a Elana Diz que não recebeu Nem a 49ª Recebeu Não, já entendi Tudo bem Tudo bem Não se preocupe Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem problema Quer dizer Temos um problema Mas resolveremos Como sempre E já alerto Aqui ao pessoal Da ata Que o colega Heitor Não esteve presente Nessa ata Então precisa corrigir Ali Verificar se veio O suplente Ou não Acredito que não Veio o suplente Se bem me lembro Do de Alagoas Então já pode Inclusive Já previamente Corrigir Essa Viu Daniela Viu Pode previamente Já corrigir Essa Essa entrada Da reunião da ata Então a 49ª Todos receberam Podemos discutir A 49ª Então Rodrigo Por gentileza A 48ª Discutiremos amanhã Se o problema For resolvido Até lá Está bem Bom Então A ata da 49ª Reunião A de dezembro Em discussão Alguma Colega Alana Na primeira linha Estava Uma data errada Parece que já corrigiram A data estava A data de outubro Da 49ª Aí Na linha 33 33 33 Comemoração Do dia do arquiteto Mato Grosso Onde foram solicitados Como ingresso Do evento Alimentos não perecíveis E Bom É o português Está com erro De concordância Ali Exatamente Onde foi solicitado Foi solicitado Onde foi solicitado Por favor Quem é que está no texto Foi solicitado Mas foi Como ingresso Do evento Foi solicitado Não Os alimentos Mas a solicitação É única Foi solicitado Foram solicitados Não É Na verdade É a montagem Há uma Não Onde foram solicitados Alimentos Foi solicitado Como ingresso Do evento Onde foram Foram solicitados Alimentos não perecíveis Como ingresso Do evento É sim Se trocassem É a frase Que está mal montada Mas a concordância Está correta Então Foram solicitados Alimentos não perecíveis Como ingresso Do evento Isso E a média De participação Foi Isso Aí está certo Foi Foi em torno De 400 Pode tirar o em torno Foi de 400 A 500 profissionais Está bem Isso Vamos lá Linha 88 88 Tem um Dar Passando Aí Profissão Urbanismo Também Em revistas E campanhas Percebemos Em vários estados Uma série de atividades De divulgação Da profissão Arquitetura Urbanismo E também Visualizou Está na linha Olha lá Está na linha 89 Realizado Pela Da assessoria Pela assessoria Pela assessoria Ok Linha 144 140 140 Não 140 140 Aí tem Substituir o termo Que são Por Sendo esta Porque O português Não está Legal não Deixa eu ver Se está aí mesmo Pois alterou o projeto Porque mudou 141 É O projeto padrão Que são discussões Antiga Não Que são discussões Antigas Sendo esta Uma discussão Antiga Que são discussão Antiga Que são discussão Antiga Não Isso Sendo estas, discussões antigas, ou sendo esta uma discussão... O projeto padrão, sendo esta uma discussão antiga. Vamos lá. Isso. Depois, 390 e 391, tem que rever a redação um pouquinho, porque tem trabalho duas vezes no mesmo sentido. Tostes informou que, no ano passado, a USP, através do laboratório de habitação, fez um mapeamento da habitação em Crescentos Anjos e sugeriu que este trabalho poderá servir de instrumento. A netagem de 391 e 392. No Brasil, sugeriu que este trabalho poderá servir de instrumento, no sentido de ter uma dimensão desse trabalho. É isso. Dimensão muito significativa, não é isso? No sentido de ter uma dimensão... Muito significativa. Muito significativa e que tem um alcance social muito grande. Está bem, Tostes? Isso. Está bem. 396 e 397. Deve estar, deixa eu ver, projetos que, inclusive, as cobradas pelos cartórios. Citou ainda o exemplo do serviço de assistência social, prestado pelo Exército Brasileiro, na região amazônica, quando detectou que em vários lugares não haviam recursos financeiros. em vários lugares, isso, não haviam recursos financeiros. Na 397, que em vários lugares... Em vários lugares não haviam recursos financeiros. Em vários lugares não haviam... Não, 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 não flexiona, não é? O que mais, Lana? Depois, na 468. Tem aí muitas das vezes, suprime-se das, muitas vezes. Muitas das vezes. Está lá no finalzinho da 469. Muitas vezes. Suprime o das aí. Isso. É, 480. Tem um I, aí deve estar na 481, substituir o I por E. E que deve realmente conhecer e valorizar o trabalho desses arquitetos. 480. Saiu da sala de reunião, do seu local, e foi conhecer a realidade em que os arquitetos estão trabalhando. Essa outra realidade. O que devemos? Tira esse I daí. Conhecer e valorizar o trabalho. O trabalho desses arquitetos. E dar... Tá, ok. Só isso. Depois, 482. Suprimir o duplo Q. Tem um Q duplo. Deve estar na 483. Alá, é isso. 545. 548. 550. Vocês colocam que deve estar correto. C, M, D, U. E depois, na sequência, sempre C, D, M, U. O M é antes do D. A sigla... Sempre o M antes do D. Alguma coisa a mais, Lana? Só. Em discussão, alguma coisa? Cássia? Não? Algum colega? Mas, podemos considerar que a ata reflete bem o que foi discutido. Então, vamos lá. Coloca na tela o material de votação. Então, vamos dar um tempo aqui, que a colega Lana vai buscar o... Alguém mais? Todos estão com o equipamento de votação? Então, vamos lá. Em regime de votação, os que ferem de acordo, votam sim, não ou três, abstenção. Em regime de votação. Paraíba, Mato Grosso, Paraná, Paraná, Paraná está ausente, Mato Grosso. Concluída a votação. Aprovado com duas abstenções. Então, muito obrigado. Depois, amanhã, voltaremos à ata da 48ª reunião, se vencermos o problema ocorrido. Item 5, comunicados do SEAL, da Ouvidoria. Iniciando pelo SEAL, nós temos hoje a nossa colega Clarice de Biagem, que está pela primeira vez aqui no nosso plenário conosco. Muito bem-vinda. Vice-presidente da Asbeia, não é isso? Colega do Rio Grande do Sul. Então, a apresentação dos relatos, normalmente, são feitos em cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, se houver necessidade. Está bem? Por favor. Eu não sei se ligou. Bom dia a todos. Eu vim aqui representando a presidente Miriam. Então, como eu não acompanhei as reuniões do SEAL, eu vou ler um breve relato da presidente. Com relação à tabela de honorários, ela foi implementada e está no site do CAL e está sendo acompanhada em suas necessidades e adequações técnicas, bem como o treinamento dos CALs básicos. O acompanhamento e a revisão das normas da BNT-NBR 13.531, de 1995, atividades técnicas de elaboração de projetos e edificações, a BNT-NBR 13.532, de 1995, elaboração de projetos de arquitetura, e a BNT-NBR 6492, de 1994, representação de projeto, foi feita uma reunião online com a arquiteta Said, a coordenadora das três normas para verificação e entendimento do andamento das mesmas. O importante é que as resoluções e o entendimento sobre o projeto de arquitetura deliberado pelo CALBR esteja presente na revisão das normas. bem como aumentar a representatividade dos arquitetos nos comitês que são compostos por arquitetos e engenheiros. Com relação ao IA Rio 2020, o CAL participa da organização do 27º Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos, que será realizado pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, conforme o nosso presidente já falou. Foi lançado pelo IAB o edital do concurso público para a construção da identidade visual, e o prazo é agora, dia 29 de junho, aqui no final de janeiro. O Seminário Internacional de Concursos Públicos ocorreu em 16 de outubro de 2015. O CEL está em fase de conclusão dos trabalhos da Relatoria Técnica, que tem como principal objetivo distribuir e repercutir as informações discutidas no seminário. Será feito um hot site do seminário com links sobre as matérias apresentadas e estará disponível no site do CAL-BR. O CEL também se reuniu, em dezembro, com o CRI, que é a Comissão de Relações Internacionais, MRE, Apex e Midix, para a concentração dos esforços do processo de internacionalização da arquitetura brasileira. Foram levantados vários pontos de reflexão e, com as entidades, podem se articular para desenvolver projetos vinculados aos programas internacionais, já existentes como Educação Continuada, da Acreditação de Cursos e Residência em Arquitetura, assim como essas parcerias com o RIBA, enfim, que acho que estão sendo construídas. Todas as manifestações possíveis foram tomadas pelo CEL juntamente ao CAL-BR e demais entidades no posicionamento da MP678, que é a ampliação do uso da RDC para diversas áreas de infraestrutura pública, bem como a discussão do debate da Lei das Licitações 8666, e na exigência do concurso público para contratações de comprojeto. E a ABAP está preparando um documento de defesa do meio ambiente sobre a tragédia de Mariana, e ela vai ser apresentada na próxima reunião do SEAL. Então, esse é o exercício, é o relato da presidente Miriam do tempo que ela ficou como secretária executiva. O relato anterior ela não tem. Então, ela me pediu para compartilhar isso com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Clarice. Bem-vinda à nossa reunião aqui do CAL-Brasil. Ouvidoria. Colega Roberto Simón. Bom dia, conselheiros, funcionários, presidente. Eu vou tentar ser breve. Na próxima terça-feira, claro, em virtude desses recessos que ocorreram agora, tem pouco, acabou nos dificultando a implantação do nosso Customer Relationship Management, ou dito CRM. Então, ele ocorrerá na terça-feira que vem, sem falta, o nosso kick-off. Mas, independente disso, a gente já vem trabalhando sobre os dados que a gente obtém lá no Paraná, independente de já termos implantado aqui em Brasília. Ele vem já apresentando possibilidades e soluções para a gente em algumas questões. Uma delas, agora, já segue para a COA, como a colega Gislaine parece que já está a par, que é a proposta de prazos, que a gente tinha uma preocupação muito grande em dar a resposta às pessoas com um prazo certo, não ficarmos com um buraco negro entre a pergunta e a resposta. Então, é muito importante que a comissão possa produzir esse material e que vai nos dar uma consolidada muito maior com relação a outras possibilidades decorrentes dessa atitude, como, por exemplo, os avisos, etc., que ocorrerão entre o questionamento e a resposta. Temos ainda alguns protocolos, nós agora protocolamos absolutamente tudo o que passa, que estão parados, eu até acho que decorrente também em vários setores, no país e aqui em Brasília mesmo, em alguns setores, decorrente também desse período de recesso, etc., etc. Bom, nós estamos aí, claro, correndo atrás deles para que eles se movimentem e a gente possa, então, dar resposta mais breve aos colegas e à própria sociedade que está envolvida nesses questionamentos. Enviamos relatórios de atendimento a todos os caos UF, hoje isso é uma realidade, antes não tínhamos isso, e só passaríamos, não precisaríamos ter esses relatórios se eles estivessem participando. Da reunião última plenária ampliada que nós tivemos, junto com os presidentes, conseguimos adesão de pronto, como protótipo disso, entendimento, estudo, etc., dos caos de São Paulo e de Santa Catarina, encaminhamos a documentação relativa a esse, a instrumentação para poder fazer as licitações dessas áreas, e estamos bastante otimistas, tanto o colega Tibiri Sá, como o colega Fisberg, que vem coordenando isso no Cal São Paulo, junto à presidência, como o colega Giovanni Bonetti, em Santa Catarina, vem coordenando, junto à presidência daquele estado, esse processo de implantação, também nesses dois estados. E aí, obviamente, em todos aqueles que a gente continuar agora conversando, para que façam uma adesão. Os treinamentos, presidente, nós continuamos fazendo, como agora, na questão tabela, etc., principalmente a RIA, que é uma vida nova dentro da nossa estrutura, então, ela tem que ser aprimorada. E, em princípio, para um começo de ano, e fazendo rebote daquilo que nós apresentamos no final do ano passado, nós estamos bastante satisfeitos. tem ainda lacunas a serem preenchidas, mas nós vamos correr para que isso seja minimizado, seja reduzido, tão logo quanto possível. De preferência, até essa semana, onde estamos fazendo um esforço concentrado para essas questões. Obrigado. Obrigado, Simão. Vamos aos comunicados das comissões. Ontem, nós discutimos um pouco até sobre a necessidade de acontecerem os relatos das comissões, visto que elas não se reuniram da última reunião plenária para cá. Mas mantivemos na pauta para, vamos dizer, a manifestação dos coordenadores, seja do que foi realizado no período, seja sobre o que foi realizado no período, sobre recomendações para o próximo período. Então, a comunicação é livre dos conselheiros, dos coordenadores das comissões, e vamos iniciar pelas comissões especiais, pela Comissão Eleitoral Nacional. O colega Luiz Afonso, por favor. Bom dia a todos. Presidente, na reunião plenária que teve em dezembro, já tinha feito o relato da comissão, e eu espero que continue para que a gente feche a primeira proposta do regimento, sei que nós vamos ter eleição ainda, então não posso falar pelo 2016, que ainda não sei se você é coordenador, para que o regimento seja aprovado até junho, como estava no nosso cronograma, regimento eleitoral. Só isso. Obrigado, Luiz Afonso. Colega, Comissão de Política Profissional, o colega Wellington. Olá, bom dia a todos. Também nós fizemos um relato na plenária de dezembro, o que a comissão fez. Nós também estávamos pretendendo fazer uma reunião esse mês, mas deixamos, verificamos e achamos melhor ver a nova configuração da comissão para ser marcada uma reunião extraordinária, que eu acho que tem que ter uma reunião da comissão agora em janeiro ou fevereiro, não mais tardar, para não ficar um prazo muito longo. Bom, informar também que hoje Belém faz 400 anos mesmo dia de aniversário de Fernando Costa, ele nasceu no dia de aniversário de Belém. Hoje Belém está fazendo 400 anos de cidade. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Colega Lana, Comissão de Política Urbana e Ambiental. Nós, depois da última plenária, não nos reunimos mais, o relato já foi passado, nós tivemos um encontro com o deputado Júlio Lopes, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, numa aproximação do trabalho, estive representando o conselho, o lançamento do livro, e foi muito bom, porque encontrei, inclusive, o pessoal da habitação, que eu participei também, através do conselho, do concurso, e agora, nesse semestre, essa aproximação que nós fizemos é para que, esse ano, nós façamos, além do seminário legislativo, nós façamos também um seminário nacional para discutir essas questões das políticas urbanas e ambientais, junto à Câmara e junto ao Senado, visto que, esse ano de 2016, é o ano que nós vamos passar pela revisão dos planos diretores. Então, é o ano que, obrigatoriamente, os municípios passam por essa revisão. Então, nós vamos passar por essa revisão dos planos diretores, e aí, na maioria dos municípios, nós temos essa obrigação de estar dando esse suporte. Isso já foi discutido em várias reuniões, em Minas, na reunião do Rio de Janeiro, na própria reunião de Goiás. Então, esse ano, nós vamos estar trabalhando para que isso, reflita, juntamente com o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, essas condições nos municípios. Obrigado, Lana. Colega Fernando Diniz, Comissão de Relações Internacionais. Por favor, Fernando. Bom dia a todos, e feliz ano novo para todos, nessa primeira reunião. eu acreditei que nós tínhamos, que a ideia era fazer uma pensão um pouco mais longa, fazer um balanço do que foi feito no ano passado. Acho que eu preparei algo um pouco mais longo, mas acho que em cinco ou dez minutos eu termino. Bom, a nossa comissão, no ano passado, pode passar a próxima, eu vou. A formação, a próxima. A nossa comissão desenvolveu sete pontos de ação durante o ano. Eram cinco, de fato, mas logo nós acrescentamos mais de dois, nós somos foram muito importantes, eu vou entrar neles aos poucos. O primeiro, essa ação internacional local começou, de fato, no finalzinho de 2012, em 2013, nós fizemos uma série de tratativas com os conselhos anglo-saxônicos, e em 2014, nós assinamos uma série de memorandos com essas instituições, e nós, em 2015, nós fizemos algumas visitas, em 2014, tivemos visitas de dois desses integrantes, do RIBA e do NAAB, e em 2015, nós fizemos uma visita técnica aos Estados Unidos, eu e a assessora Mirna Lobo, para um encontro de sobreacreditação em Boston, e, a partir daí, nós fizemos uma série de reuniões, alguns dias nos Estados Unidos, nos quais nós identificamos alguns programas que eram de interesse do CAL, que poderiam ser de interesse do CAL-BR. Esses programas estão listados aí. A próxima... Está um problema de cor aí, mas tudo bem. Nós identificamos, a partir desses quatro institutos, o EAE, que é o Instituto de Arquitetos Americanos, o N-CARB, que é o Instituto que concede a licença aos arquitetos, o RIBA, que é o Instituto Inglês, o Instituto Royal Britânico de Arquitetos, e o NAAB, que é o de acreditação, nós identificamos uma série de programas que seriam interessantes, e esses programas se resumem a quatro grandes eixos, educação continuada, acreditação de cursos, experiência assistida ou residência em arquitetura e urbanismo, e uma série de programas que visam a melhoria das relações dos arquitetos com a sociedade e entre os próprios arquitetos. Então, a partir daí, nós identificamos educação continuada, que é um eixo central de vários conselhos, de grandes conselhos internacionais, nós estudamos o sistema de educação continuada do ERA, do RIBA e do N-CARB, essas são as reuniões que nós fizemos com eles sobre isso. Nós também fizemos uma reunião sobre acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo, nós desenvolvemos, o CalBR já tem um pré-projeto desenvolvido em 2014, sobre acreditação de cursos, nós fizemos uma reunião muito rica com o NAAP, dando continuidade a esse processo, tivemos uma série de feedbacks em relação a esse projeto, ele foi apresentado, inclusive, nessa associação, fizemos a apresentação do CalBR no acordo de Canberra, em Boston, em maio, que é um acordo que está juntando vários países do Pacífico, que procura criar um sistema de equivalências de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo, fizendo reconhecimento mútuo desses cursos. Então, nós estudamos, participamos desse acordo e também iniciamos estudos sobre o sistema de acreditação do RIBA. A questão da experiência técnica, ou a experiência assistida, residência, arquitetura e urbanismo, nós achamos também que é um ponto muito interessante, temos discutido isso muito na CEF, e nós trabalhamos em cima desse programa, que é o programa de desenvolvimento de internos, ou seja, uma experiência prévia após a formatura e antes o arquiteto receber a sua licença. Também nós estudamos uma série de programas que nós achamos muito interessantes, que dizem, não vamos entrar em detalhes sobre eles, mas nós discutimos isso em dois dias no EAE, todos esses programas como o grupo de pesquisa, o RIBA Enterprise, esse braço do RIBA que é ligado a se quer, que faz essa relação com o mundo da construção civil, com muitos by design, vários programas que tem nos Estados Unidos. Então, são programas que acho que não tem interesse, nós fizemos apresentações sobre eles, tanto no Cial como na CEP, no ano passado, justamente para discutir isso aí, e estamos à disposição para trabalhar com outras comissões para apresentar esses programas. Nós também participamos das negociações do Mercosul, na 39ª plenária da Cian em Mantevedel e a 40ª em Buenos Aires, em que finalmente foi aprovado o acordo marco, então, aí estão as postas das reuniões do grupo de arquitetura, da plenária, das reuniões com os representantes do Mercosul, nos embaixadores. Nós desenvolvemos também o portal que visa facilitar esse trânsito de profissionais na América do Sul, no Mercosul, e foi apresentado nas reuniões, eu peço mais um, acho que vai ser bem rápido agora, foi apresentado nas reuniões da Cian, que foi receber também uma série de contribuições, de tudo, então, nós estamos desenvolvendo isso daí. Nós também estamos atentos também ao debate sobre a organização do Rio da UIA 2020, um dos nossos componentes já é parte também do comitê de organização, então, nós estamos sempre a par disso, nós tivemos também uma reunião com Nuno Ramos e Vladmish Lapeta, que são da Comissão de Ensino da UIA, em Natal, durante o encontro da INSEA, foi muito produtivo que nós discutimos todas as ações do CalBR na área de ensino, e discutimos também o processo de acreditação de curso de arquitetura e urbanismo do CalBR. Então, um dos eventos no Rio de Janeiro, que o Jandão participou, nós também estamos trabalhando no acompanhamento do acordo da Ordem dos Arquitetos de Portugal, visando sua melhor operacionalização, então, fizemos estudos sobre como está ocorrendo isso daí, levantamento de todos os entraves e as dificuldades encontradas, há um estudo técnico sobre isso, e a sugestão de aprimoramentos e proposição de aditivos ao acordo. Nós também, as cores das bandeiras ficaram todas, mudou um pouco aí, mas nós fizemos também uma série de memorandos de entendimento, nós desenvolvemos, já foi aprovado na plenária, um com a Costa Rica, que está faltando apenas uma oportunidade para a assinatura, mas, sobretudo, com a Colômbia, o Peru e o México. Desenvolvemos esses acordos, já estão na presidência, que está trabalhando com esses países, porque, justamente, são países que estão, existe um memorando de um protocolo de extensão de serviços do Mercosul com a Colômbia, há uma grande atuação dos arquitetos brasileiros no Peru também, então, nós estamos trabalhando junto para tentar avançar nessas negociações. Com a FAPA também, com a África portuguesa, Cabo Verde, que foi assinado em dezembro, e também, já trabalhamos todos os memorandos que já foram aprovados na plenária e já foram enviados para os países e deverão ser assinados em breve, com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Vemos também, na segunda metade do ano, uma série de reuniões com o Ministério das Relações Exteriores, com a Divisão de Negociação de Serviços, com a ASBEA, afinando os ponteiros para uma ação mais conjunta, visando a fortalecimento da presença da arquitetura brasileira no mundo. Então, tivemos também uma reunião, isso, com o MIDIC, a Apex Brasil e a ASBEA, para afinar esses ponteiros, ter uma articulação, uma visão, ver os pontos que nós podemos melhorar nesses aspectos. Vemos vários pontos, particularmente, como a necessidade de estimular e capacitar os escritórios de arquitetura do Brasil para exportarem serviços e obter o máximo de divulgação da arquitetura, promovendo exposições, apresentações de escritórios locais no exterior. Tivemos também uma reunião no MRE, no Itamaraty, sobre o índice de restrição de serviços que a OCDE está promovendo. Eles fizeram uma primeira avaliação, o MRE não ficou satisfeito e chamou várias instituições para debaterem isso. Estavam lá vários, como a ANAC, a ANTT, e nós éramos o único conselho profissional, o que foi muito rico. E, por último, nós achamos também que é importante participar das grandes agendas internacionais urbanas, como o COP, o Habitat, o Foro Urbano Mundial, e nós participamos da organização do Urban Thinker Campus, que é um encontro preparatório para o Habitat 3, que vai ser em Quito, no Equador. Passamos da organização, da redação desse documento, esse texto foi produzido e vai ser levado para Quito. Essa foi uma síntese das atividades que nós desenvolvemos na CRI. Há um relatório completo, que foi finalizado agora, com todas as ações, com as discussões completas de cada reunião dessa. Nós sugerimos que a próxima composição da CRI dê continuidade a esse plano e nós estamos à disposição também, em relação às outras comissões, para apresentarmos alguns desses programas, porque nós estamos nesse momento em que nós identificamos uma série de programas e nós precisamos ter uma discussão mais ampla com a comunidade e com todos os conselheiros para saber da viabilidade de algum desses programas e a adaptação deles à realidade brasileira. Nós também gostaria de agradecer aos outros conselheiros que participaram da comissão, assessoria, e, bom, muito basicamente seria isso, gostaria de passar a palavra aos outros conselheiros, caso eles tenham alguma coisa complementar. Geraldine, Anderson, Janot, Manuel, obrigado. Obrigado, Fernando. e vamos lá, vamos às comissões ordinárias. Colega Napoleão, Comissão de Ética e Disciplina. Bom dia a todos e a todas. Presidente Haroldo, como eu tinha falado na reunião do Conselho Diretor, eu prefiro não falar nada porque já foi relatado na última reunião o trabalho desse ano da comissão. E como não se sabe quem será a próxima comissão, não sou eu que falo pela comissão assim, o que eu já falei em dezembro. Então, o que eu seria mais conveniente considerar o relato que foi feito em dezembro na comissão, e aí, então, fica todo mundo à vontade. vamos ter alguma surpresa aí, uma mudança radical. Espero que não. Colega Fernando Costa, Comissão de Ensino e Informação. Bom dia a todos, obrigado pelos parabéns. Primeira vez que tenho a reunião do ano no aniversário. Janeiro é uma data cruel para fazer aniversário, fica todo mundo de férias longe e a gente termina comemorando sozinho. Bom, diferente de Napoleão, ainda me sinto coordenador até daqui a pouco. Mas, na verdade, nós não tivemos nenhuma reunião depois da última plenária, então, os relatos já foram feitos naquela última reunião, inclusive, teremos talvez nenhum processo encaminhado para essa plenária. Então, não tem relato mais significativo além daquele que já foi feito no final do ano passado. Obrigado, Fernando. Em compensação, você fazendo aniversário na data de hoje, você vai receber muitos presentes aqui, muitos presentes, certamente. Comissão de Exercício Profissional, colega Janô. eu acho que, também, não há de ver, nós, a cada reunião, a cada plenária, a gente sempre relatava o que acontecia, todavia, eu acho que era importante trazer aqui uma questão que me parece relevante, que é um princípio, uma questão de metodologia, a maneira como a Comissão de Exercício Profissional se postou nesse primeiro ano desse segundo mandato. A comissão é composta pelos colegas Claudemir, colega U, colega Delbrando, colega Tostes, tiveram uma atuação durante todo esse período, bastante intensa, colaborativa, e todos unidos tentamos produzir alguma coisa e chegamos a algum resultado. Mas o que eu quero considerar aqui como relevante é entender que esse primeiro ano seria um ano de fundamentação, um ano de criação das bases para poder dar prosseguimento a esse trabalho nos anos seguintes. Isso quer dizer o seguinte, na medida em que na primeira gestão foram feitas inúmeras resoluções e que cumpriram o seu papel devidamente, chegou o momento de se fazer uma revisão, de pensar está tudo bem, está tudo correto, é assim. Então, a orientação que a comissão deu ao procedimento nesse primeiro ano era preparar essas bases e ouvir principalmente os causos UEP, no sentido de saber quais são seus anseios, quais são suas críticas, reorganizar tudo isso para depois continuar no procedimento de transformação, de elaboração, de estudos, fazendo uma relação dialética entre o CAU-BR e os CAU-S-UEP. Para isso, além de toda tramitação normal de processamentos, de processos, como, por exemplo, análise de uma série enorme de processos de fiscalização e denúncia em grau de recurso ao plenário do CAU, além da análise de encaminhamento, só para vocês terem uma ideia, de mais de 64 demandas protocoladas no CAU, oriundas dos CAU-S-UEP, da RIA, da Ouvidoria, da Presidência, enfim, isso geraram pelo menos umas 50 deliberações da comissão para responder a esses casos. Também fizemos e apresentamos propostas de melhoria dos módulos de RRT e das certidões no CICAL encaminhados à gerência do CSC. Também fizemos proposição com relação acerca das carteiras de identidade profissionais para a consolidação das atuais resoluções 14, 18 e 37. Enfim, mas, além de toda essa tramitação normal, cotidiana, regular, nós criamos que a nosso ver, nos parece que é a coisa mais interessante. Foi a criação de dois seminários, dois encontros temáticos da SEP com os CAU-S-UEP, que tiveram cada um deles, realizados aqui em Brasília, em cada um deles nós tivemos mais de 80 participantes em cada um das mais diversas instâncias de poder de cada um desses CAU-S-UEP. Qual era o objetivo disso? Nesses encontros pegamos quatro temas importantes, como fiscalização, atividades plenas, atividades privativas e RRT e tentamos ouvir dessa galera, dessa turma toda dos CAU-S-UEP, suas demandas, seus anseios através de grupos de trabalho. O resultado disso, todo sistematizado, ele foi objeto de apresentação num segundo encontro para complementar algumas informações que fossem necessárias, que nos permitisse no momento seguinte, que seria em 2016, nós darmos continuidade a isso e começarmos a promover os estudos necessários à avaliação, correção e eventual reformulação de algumas dessas importantes resoluções. Então, nesse sentido, nós estamos pensando e isso que eu acho que é importante, é um processo de continuidade. Nós estamos imaginando dar continuidade a esse trabalho através da realização de mais três encontros temáticos em 2016, essa é uma intenção, com o objetivo de capacitação e criação de agentes multiplicadores nos Estados, focando a melhoria da aplicabilidade das normas e unificação de procedimentos em todo o território nacional. Nós já fizemos isso e apresentamos na última reunião plenária a elaboração de um fluxograma dos ritos de fiscalização e checklists, que já foram distribuídos, já foram entregues a todos os causo-épticos para tentar padronizar e sistematizar essa questão dos processos. Temos também a intenção de trabalhar e avaliar outras resoluções e, principalmente, pensar também na elaboração de guias ou cartilhas orientativas e informativas sobre as atribuições da arquitetura e do urbanismo referentes às resoluções 21 e 51. Enfim, eu acho que existe todo um processo, mas o que eu acho que, na verdade, mais importante é mostrar esse processo de continuidade, que nós não estamos pensando e não pensamos em querer resolver apenas no sentido de mostrar serviço as coisas a curto prazo de uma visão imediata, mas sim uma visão mais aprofundada que pudesse ter consistência naquilo que nós estávamos propondo. Essa é a nossa colocação da comissão a qual, nesse momento, eu ainda represento. Obrigado. Obrigado, colega Janot. Colega Gislaine, na Comissão de Organização e Administração. Bom dia a todos. queria lembrar aos colegas aqui que, na última reunião plenária, nós não tivemos relato de comissões, porque era justamente uma reunião ampliada e, no dia de reunião ampliada, nós não fazemos relatos. Então, brevemente, primeiro agradecer aos membros da nossa comissão e ao trabalho que nós pudemos fazer esse ano e, rapidamente, gostaria de relatar as coisas mais importantes que eu considero, enfim, e algumas indicações para a próxima gestão. Então, a COA, felizmente, conseguiu limpar os regimentos internos. A maior parte, hoje, está em dirigência e o Estado de São Paulo, que tinha solicitado que nós retirássemos pediu que nós colocássemos no último item de pauta. O último item de pauta, na verdade, é o único. Então, São Paulo volta à análise agora pela comissão. Dos regimentos que nós temos, então, só vou colocar aqui os que estão em dirigência, são Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Rondônia e Paraná. Alguns deles, há muito tempo, e gostaria, então, de ressaltar aos colegas aquilo que a gente vem falando sempre. Nós iniciamos um trabalho de monitoramento institucional, como nós chamamos, fazendo já ofícios a respeito de algumas irregularidades encontradas, e vamos trazer o relato, imagino, que na pauta de uma próxima reunião da COA, assim que formada. Recebemos mais de 200, Rodrigo, desculpa, não lembro quantas contribuições da consulta pública, 200 e poucas, 200 e poucas manifestações da consulta pública a respeito dos escritórios centralizados. Estamos agora na etapa, então, de organizar essas contribuições e ver efetivamente aquilo em que a gente vai poder aproveitar, e principalmente quais são as maiores ansiedades dos colegas que têm manifestação de tudo quanto é tipo, inclusive nada a ver com os escritórios centralizados e com a resolução em tese, em pauta. acho que sim, acho que sempre a gente vai conseguir aproveitar a contribuição dos colegas que estão se manifestando. Estamos também em pauta com a revisão da portaria da ouvidoria que pretendemos na pauta da comissão terminar brevemente. O regimento geral continua, temos feito reuniões extraordinárias para poder dar conta e a previsão é que em maio venha a leitura prévia do plenário e estamos tentando fazer um trabalho da questão do GES Pública que o Calber já assinou o seu convênio não é convênio o seu não é convênio a sua adesão a sua adesão ao GES Pública e na semana passada tivemos uma reunião no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul pretende assinar também a adesão e se colocou junto com outros estados que também já se manifestaram formalmente a iniciar um trabalho como piloto da implantação desse programa de gestão que o Calber está adotando para o aprimoramento dos seus processos e procedimentos Bom, era isso então Obrigada Obrigado colega Gislaine e para concluir o relato das comissões o colega Anderson comissão de planejamento de finanças por favor Anderson Bem, bom dia colegas feliz ano novo para todo mundo tomara que a gente esteja aí com as baterias recarregadas para a gente tocar mais um ano desse nosso mandato Bem, presidente e colegas estiveram conosco na CPFI o colega Heitor o colega Manuel a Laís e o colega Ricardo e também com boa participação à surpresa do Ricardo o colega Ronaldo lá de Santa Catarina A comissão realizou 11 reuniões ordinárias 3 reuniões extraordinárias realizou um encontro com a CPFI que foi em julho deste ano com a participação dos 26 de 26 conselhos estaduais uma participação bastante expressiva foi papel da comissão também durante todo esse ano de 2015 fazer análise das prestações de contas de todos os estados e também aqui do Calder a prestação de contas de 2014 das reprogramações orçamentárias que se fizeram necessárias durante esse exercício dos planos de ação 2016 para o próximo para o próximo mandato nosso orçamento e plano de ação também além de todo o acompanhamento da execução orçamentária aqui do conselho também foi trabalho e atividade da comissão durante todo esse exercício de 2015 fizemos também análise de alguns casos específicos solicitados por alguns conselhos estaduais recebemos as nossas reuniões e avaliamos as suas demandas orientando quando efetivamente necessário de todas essas de todo esse trabalho de 2015 isso resultou em 72 deliberações de comissão da qual nós expressamos a opinião da comissão de planejamento de finanças dessas 72 26 resultaram em deliberações plenárias 5 resultaram em resoluções foram elas a 101 a 103 a 106 a 108 e resolução 110 os principais temas que nós abordamos então procedimentos orçamentários contáveis da apreciação de conta foi fruto da resolução 101 sobre normas e procedimentos para o ressarcimento de valores aos profissionais do nosso conselho foi fruto da resolução 106 está em andamento na comissão que deixaremos para a próxima comissão uma resolução que trata das anuidades e cobrança de débitos como nós já trouxemos aqui essa análise a esta a esse plenário esse tema já foi levado aos estados conforme estabelece as normas de elaboração de resolução já recebemos as contribuições dos estados e estão em processo de sistematização pela casa e muito provavelmente a próxima comissão irá avaliá-los fizemos também durante o ano 2015 um estudo sobre a participação dos profissionais no simples nacional foi feito pela área financeira apresentada aqui nesse plenário mostrando na comissão mostrando aí a vantagem e desvantagem dos profissionais de arquitetura aderirem ao simples isso resultou na análise da necessidade de nós mudarmos de tabela e assim ações foram feitas no congresso nacional e tivemos êxito não só com a atuação do conselho mas também com a atuação do conselho o gesto pública que os senhores conhecem também foi tema muito importante na discussão da nossa comissão e aí trouxemos a comissão de organização também para a discussão do gesto pública isso ganhou o plenário e graças a Deus estamos de venta em poupa nesse programa que foi feito da assinatura inclusive do acordo com o Ministério do Alenjamento na última reunião plenária ampliada com relação a esse coordenador presidente e colegas eu participei de 12 reuniões técnicas além dessas outras que foram citadas aqui a pouco cinco reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias pela colegiade de governança do Centro de Serviços Compartilhados do qual o coordenador é membro desse colegiado duas reuniões do fundo de apoio ocorridas em junho e setembro quatro reuniões preparativas para a elaboração do orçamento seis reuniões preparativas para a prestação de contas preparativas para o processo de prestação de contas seis reuniões preparativas para o processo de planejamento bem de modo geral colegas a CPFI buscou durante esse ano de 2015 e na minha avaliação acho que conseguiu atingir com algum sucesso a simplificação dos procedimentos do ponto de vista financeiro da casa neste tema nós conseguimos de fato avançar muito na simplificação desses procedimentos da área financeira mas avançamos pouco na análise da simplificação dos procedimentos da área de planejamento que é o que fica para 2016 para a próxima gestão do ponto de vista do planejamento o que a gente conseguiu avançar foi resultado de uma nova maneira de pensar de elaborar o orçamento os colegas coordenadores tiveram oportunidade de participar desse raciocínio e resultou numa conversa bastante interessante e produtiva da elaboração do nosso orçamento mas há muito o que simplificar do ponto de vista das nossas solicitações com relação à área de planejamento principalmente para as etapas que os estados precisam cumprir é uma avaliação crítica que eu faço do nosso trabalho acho que isso precisa ser resolvido em 2016 precisamos atacar de fato isso em 2016 outra meta foi trazer informações gerenciais aos órgãos deliberativos e não informações muito confusas eu acho que isso a gente obteve algum sucesso trouxemos ao plenário informações bastante gerenciais para tomar de decisão com números grandes números efetivamente do que o plenário precisa como base para tomar de decisão e também fica para 2016 uma preocupação que surgiu durante o debate de 2015 entre os colegas da comissão que é com relação à qualidade do gasto essa qualidade do gasto é uma meta que a comissão precisa perseguir em 2016 e isso certamente rebaterá numa outra necessidade que temos de observar que é excelência em gestão como anda a gestão dos conselhos estaduais como se mede a gestão dos conselhos estaduais um grande passo presidente acho que a gente já deu com a instalação do processo do gesto público vai nos ajudar muito a ajudar os estados a pensar a sua gestão e a melhoria do conselho como um todo era isso o presidente eu queria relatar muito obrigado obrigado Anderson obrigado a todos os coordenadores e coordenadores adjuntos das comissões nesse primeiro ano de trabalho do CAL repetindo aqui o agradecimento já feito no início dessa reunião pela presidência eu destaquei alguns pontos da equipe tem feito regularmente encaminhado regularmente esses relatos semanais das atividades da presidência e gostaria de destacar alguns pontos aqui o colega Gislane e o colega Anderson já tocaram na questão do assunto gesto público e eu gostaria pela importância que tem de enfatizar realmente o gesto público é um vamos dizer é um processo organizado pelo governo federal pelo ministério do planejamento e orçamento que poderá elevar substancialmente a qualidade do trabalho prestado pelo CAL tanto nas suas ações de regulamentação normatização fiscalização etc da profissão quanto na relação com a sociedade e com os arquitetos em geral enfatizo muito que não é um sistema hierarquizado é um trabalho que é feito de modo matricial entre as diversas instâncias desse conjunto autárquico aí formado pela lei de 2078 de 2010 e fico muito satisfeito já nesse início de ano mal começamos o ano já houve essa reunião no CAL do Rio Grande do Sul saiu na frente o CAL do Rio Grande do Sul e eu renovo aqui os cumprimentos ao presidente Roberto Pi e seus conselheiros e a colega Gislaine por essa por esse interesse o CAL do Rio Grande do Sul já estava estudando o assunto e com facilidade se alinhou o nosso gerente financeiro que está coordenando essa implementação esteve no Rio Grande do Sul discutiu com os conselheiros o conselho diretor lá do CAL do Rio Grande do Sul os funcionários gerentes e tudo e foi uma reunião muito produtiva acontecida na semana passada no dia 7 e já temos sinalização de alguns outros conselhos estaduais também para se integrarem já desde o início de modo que até o meio do ano tenhamos uma informação sobre quais aderiram para que possamos desenvolver no ano e meio final da nossa gestão desenvolver as metas que nós estamos nos propondo de aperfeiçoamento da nossa atividade e destaquei aqui dois pontos um sobre o 27º Congresso Mundial de Arquitetos a ocorrer no Rio de Janeiro em 2020 dois passos que foram dados pela organização pela comissão organizadora do Rio 2020 primeiro o concurso da logomarca que já está na praça já está publicado os colegas que tiverem interesse e que trabalharem com esse tipo de projeto eu sugiro que visitem a página do Rio 2020 para e quem sabe se inscrevam tanto os colegas aqui à mesa quanto os colegas que nos assistem pela pela internet acho que é bem desafiante desafiador é algo que vai correr o mundo enfim o mundo dos arquitetos vale a pena que os colegas assistam ou participem e o presidente do CalBrasil vai participar do júri não é um concurso de arquitetura então não me senti impedido e dessa vez eu aceitei eu tenho recusado sistematicamente convite para júri de concurso de arquitetura por conta da representação que eu exerço mas nesse caso é um concurso de logomarca aberto não trata de atribuições privativas enfim então aceitei com muito prazer muita satisfação representar esse plenário no júri do concurso da logomarca um concurso internacional um concurso internacional e foi definido também o local para a realização do congresso havia uma intenção muito positiva a meu ver seria o ótimo de realizar o congresso no centro do Rio de Janeiro mas infelizmente já decorrido um ano e meio desde que nós ganhamos lá essa responsabilidade de realizar o congresso até hoje a organização não conseguiu um acerto com a prefeitura com os órgãos públicos e tudo para ter um espaço definido ali no centro do Rio de Janeiro para a realização do congresso e isso é fundamental até para poder buscar parceiros parceiros para a realização do congresso patrocinadores e tudo enquanto não tem um local definido um espaço a oferecer inclusive carteiras materiais que é um dos itens exigidos na organização também basta dizer que já houve congresso com mais de 45 mil metros quadrados só de área de visitação de materiais de construção novos processos então decidiu-se embora não seja o ótimo decidiu-se optar pela realização no Rio Centro se até o final desse mês não houver um comprometimento um compromisso um contrato para fazer no centro do Rio então vai ser não vai ser no Rio vai ser perto do Rio mas serão organizados no passeio essas coisas todas para que visitem também o Rio agora se mais proximamente houver a possibilidade de substituição se analisará agora não poderíamos permanecer paralisados na divulgação do congresso essa coisa na busca de parcerias e tudo simplesmente que não tinha um lugar para realizar o congresso isso eu acho que é importante e acho que deslancha agora uma série de ações que estavam represadas da mesma maneira no ano que vem em 2017 teremos o 21º congresso brasileiro de arquitetos está no caminho para 2020 que vai ser realizado aqui em Brasília então também foi definido o local centro de convenções do Lice Guimarães com outros eventos em outros em outros edifícios assim patrimônio aqui de Brasília e isso nos interessa diretamente porque vamos realizar a nossa segunda conferência nacional de arquitetura e urbanismo em conjunto com o congresso brasileiro como fizemos em Fortaleza então já começaremos a trabalhar conjuntamente com o IABDF e as entidades envolvidas na organização do congresso e da conferência para no primeiro semestre de 2017 realizarmos a nossa segunda conferência então são os pontos que eu tinha destacado aqui para me aprofundar um pouco mais comentar com os colegas e abro a palavra aqui para o plenário caso algum colega queira comentar qualquer dos itens tocados aqui nos relatos das comissões ouvidoria SEAL presidência colega Ricardo na sequência o colega Celso bom dia a todos bom rapidamente presidente lendo a clipagem e os encontros da semana que passou me chamou atenção que teve uma discussão uma reunião sobre o andamento da aquisição da sede do CalBR e aí eu gostaria de saber como é que está procedendo a questão do concurso também para a arquitetura de interiores era mais nesse sentido tá certo colega Celso feliz amor para todos também olha eu fiquei aqui agora intrigado com essa situação do local na verdade o Rio de Janeiro nós temos ali no aterro do Flamengo a participação dos arquitetos mais modernos que nós tivemos na época Afonso Eduardo Ried Ulisses Mulemark e o Museu de Arte Moderna que eu parlamento sobre pilotis e que pode ser ampliado aquilo hoje com essas coberturas de lona e permitir que haja qualquer tipo de evento ali naquele local porque é expressivo também no momento em que se pensa na Praça 15 e na demolição de toda aquela área de armazéns que tem ali naquela praça de forma que eu estou até triste de ser desse local que você disse aí já está resolvida a questão? Obrigado Celso estou anotando aqui depois eu faço um comentário geral para não fazer fim de ponte colega Hugo bom dia aos colegas ouvidor Simão por favor acredito que você tenha dado muitas reclamações nós precisamos saber como é que a gente vai acessar isso inclusive nós estamos fazendo várias revisões em resoluções de exercício profissional e precisamos saber o que os nossos colegas que não são conselheiros pensam Obrigado colega Hugo colega Fernando Costa Alô Eu peço licença não é bem sobre o assunto que o presidente falou mas em 2014 a área de arquitetura e urbanismo passou por avaliação do INEP oficial dos estudantes que fizeram prova do ENAD e no ano 2015 o MEC sistematizou os dados gerais de cada curso no Brasil e foi publicada no final do ano a relação dos melhores cursos do Brasil eu queria registrar que o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte obteve a melhor nota no país e aí seguido pelo Campina Grande a Federal de Campina Grande a Federal do Berlândia a Federal do Ceará e a UNIP de Ribeirão Preto então eu queria fazer esse registro que é um um fato que a gente sabe que essa avaliação não é perfeita nenhuma avaliação é perfeita são processos que precisam ser o tempo todo avaliados também mas é um indicativo e gostaria de fazer esse registro obrigado colega Fernando colega Janot eu ia complementar uma informação passada a respeito do Congresso da UIA que o Aroubo trouxe e aproveito a colocação do colega Celso para dar um esclarecimento não só especificamente para o Celso mas esclarecer a todos também o que acontece é o seguinte existiam duas coisas que eu considero importantes na questão da viabilização do Congresso da UIA uma as duas de ordem burocrática que uma era pagar as taxas que foram exigidas outra pagar mensalidades nós conseguimos seja através de recursos que foram aprovados há um ano atrás aqui pelo CalBR outros que foram aprovados pela Federação Nacional dos Arquitetos pagando essas mensalidades e o que nós entendemos e a organização do Congresso da UIA entendia o seguinte você não consegue tocar o bonde para frente se não tiver basicamente duas coisas para poder negociar todos os aspectos publicitários a arrecadação de fundos e recursos para a organização um é o local estar previamente definido e outro é você ter a marca de divulgação então essa decisão foi tomada quando o Haroldo trouxe aqui depois de muitos muitas discussões muitas angústias a gente viu que especificamente em relação às hipóteses que você levantou que são todas as hipóteses que nós queríamos que era fazer o evento entre a Marina da Glória e o Museu de Arte Moderna ou fazer o evento nos primeiros armazéns da Praça Mauá que hoje foi totalmente revitalizado o que acontece é que ninguém quer hoje é verdade ninguém quer hoje no Brasil assumir um compromisso para daqui a três anos ninguém sabe o que vai acontecer depois o que aconteceu o pessoal do Caso do Porto disse nem pensar nós não vamos assinar contrato nenhum nós não sabíamos nem como fazer se nós vamos continuar aqui se nós vamos negociar isso com o shopping outro o Museu de Arte Moderna e a Marina só poderia ser se fosse um complementar ao outro que seria o ideal mas a Marina da mesma forma que algo que foi privatizado também diz olha tudo bem mas não agora a gente só pode assinar um contrato com vocês daqui a dois anos agora não há possibilidade então o que se decidiu nessa reunião que eu acho que é coisa extremamente importante o único que teria porque é terceirizado mas ele tem uma intervenção do Estado grande era fazer o evento no Rio Centro mas ao fazer o evento no Rio Centro não está descartada em momento algum a hipótese de fazer os eventos complementares no eixo do centro da cidade isso é extremamente importante que vai pegar Marina vai pegar todo aquele centro histórico que vai ser isso é possível fazer pequenos eventos agora o que me tranquiliza Celso eu acho que pode tranquilizar todos aqui é uma coisa que nós cariocas sabemos sempre a gente falou a barra é pertinho do Rio mas todos os investimentos feitos para Olimpíadas foram direcionados principalmente em sistema de transporte para a barra da Tijuca então os BRTs todos todos estão canalizados para a barra o metrô foi expandido até a barra então quando a realidade do Rio Centro em 2020 será a meu ver muito diferente do que a de hoje então nós não teremos mais aquilo tão distante eu acho que houve uma intenção da municipalidade de fortalecer essa expansão certo ou não não estou entrando no mérito mas que ela vai ocorrer vai ocorrer isso de uma maneira ou de outra tranquiliza com a possibilidade do transporte do sujeito se locomover e fazer esse movimento todo pela cidade o que me parece que atende e como disse o Arordo muito bem nós pretendemos até o carnaval até o final agora de mês de janeiro poder botar o bloco na rua já colocamos a questão da marca e vamos firmar um contrato para fazer para garantir o Rio Centro com isso após o carnaval a gente solta o processo de captação de recursos necessário para promover o evento até lá obrigado obrigado Janu colega Heitor depois colega Renato bom dia presidente bom dia colegas conselheiros e bom dia também àqueles que nos assistem bom fazer um comentário muito sintético sobre o relato das comissões sobre a minha eu acho que o colega antes já foi bastante minucioso no seu relato mas eu gostaria de dizer que a minha expectativa é que a gente pudesse ter avançado mais na qualidade da despesa e compreender melhor qual é a despesa para poder exatamente a gente ter uma otimização na gestão despesa qualidade de despesa qualidade de gestão eu tenho a dizer que eu não esqueci dos carros básicos não a gente teve muito pouco tempo de discutir a questão dos carros básicos que eu pretendo esse ano se eu continuar se eu for eleito se os colegas acharem que eu devo continuar na comissão é aprofundar porque nós temos muito pouca informação sobre os carros básicos pelo que eu vi por alto existe uma variação muito grande discrepância muito grande de estruturas organizacionais pessoal e de desempenho também então precisa entender como é que está funcionando fazer essa avaliação feito com diagnóstico preciso para poder então a gente cada vez mais buscar a otimização de resultados eu acho o seguinte não sei se a minha avaliação ela é muito ansiosa mas eu sinto necessidade não sei também pelo fato de eu fazer se essa é minha segunda segundo mandato uma necessidade muito grande de a gente começar a atuar em ações que atendam os profissionais que realmente façam a diferença façam com que a gente seja um conselho diferente que agora não conseguimos evidentemente que isso depende dos estaduais eu acho que o nosso papel nós avançamos com o máximo de esforço e conseguimos muito avançar muito mas a gente tem uma carência muito grande do conselho anos e anos de exercício da produção você tem um conselho específico que trabalha pelo exercício da produção e a gente já percebe a gente percebe já uma certa angústia também de partes coleras de cobrança e com razão e com razão então a gente precisa chegar na prática profissional a gente precisa dar respostas aos problemas que os funcionários tem no exercício da produção a gente precisa também os temas que dependem só da gente a gente precisa colocá-los em prática então assim é quase que unanimidade a gente ter o colega Fernando Diniz falou no seu relato todos os conselhos do mundo eles desenvolvem o programa de educação continuada formação permanente isso é fundamental os colegas anseiam por isso é fundamental para a qualidade do exercício da produção melhorando a qualidade do exercício da produção se beneficia a sociedade que no final é o objetivo maior do conselho então a gente precisa colocar isso em prática porque senão os conselhos estaduais vão começar a fazer vou completar queria outras ações para comentar de outras comissões assim a gente precisa orientar o estado então dar uma diretriz senão os estados vão fazer eu digo o seguinte depender de mim depender de mim Alagoas com seus escassos recursos vai começar a trabalhar a estudar um programa de educação continuada agora começar do zero se a gente já tem toda essa informação aqui então precisa colocar isso para os estaduais os estaduais ou então enfim precisa dar um passo à frente a gente não pode ficar internamente discutindo e essas informações ficarem concentradas no Brasil outro ponto que eu acho que é fundamental e eu acho que deve ser uma prioridade na CPP é trabalhar a assistência técnica ela tem uma variável assim um potencial muito grande em vários aspectos que eu já comentei inclusive na reunião passada bom e por aí vai teria outras observações que a gente podia fazer em outras ações a questão da ética na formação acho que é fundamental a comissão de ética juntamente com a comissão de ensino fazer um monitoramento um levantamento para ver quais os cursos de arquitetura que não tem essa disciplina na sua estrutura curricular e fazer com que ela exista exista porque enfim o desconhecimento das regras de conduta entre profissionais entre profissão sociedade ela precisa ser discutida a partir da escola isso não existe os conselhos então tem através da educação continuada promover então ações e recursos que leve essa informação aos colegas bom eu estou muito eu estou muito ansioso para que a gente comece realmente a ter uma um trabalho uma atuação e dê resultados ao profissional que está lá porque esse realmente é que mais contribui para a existência desse conselho obrigado obrigado Heitor colega Renato depois da fala do Renato eu vou responder as solicitações bem colegas feliz ano novo para todos o que eu queria comentar é mais ou menos no sentido do que falou o colega Heitor nós estamos começando o quinto ano do CAL meia década existe uma diferença entre a dimensão política do CAL-BR e o equivalente nos CALs estaduais e eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre a dimensão política do CAL-BR porque é ela que vai dar a força da entidade a presença forte e a presença significativa que consiga mobilizar o congresso nas coisas que nós sabemos que precisam ser feitas eu acho que o relato das comissões que foram feitas hoje mostra por um lado um intenso trabalho importante e por outro mostra um distanciamento entre as comissões o que uma comissão está fazendo parece que não tem nada a ver com o que a outra comissão está fazendo e no entanto falta essa amarração entre as comissões ou seja um plano estratégico que produza um perfil único deste organismo que possa conter para os arquitetos uma expectativa positiva do seu trabalho por exemplo o relatório feito pela comissão de relações institucionais muito amplo é um relatório para quem circula como qualquer arquiteto circula nos institutos nos sindicatos nas faculdades está mais distante do que o planeta Marte a gente sempre ouviu essas críticas que a estrutura da OIA para os arquitetos era uma coisa que inútil muitos pensam até que a gente não tem nada a ver com isso quando na verdade eu acho que isso é um dos ingredientes mais poderosos que a gente tem para poder assumir e definir este organismo dos arquitetos brasileiros como uma presença forte na sociedade então eu gostaria muito que a gente por exemplo esse amplo quadro internacional ele não pode estar distante da mesma prática da política profissional como os demais campos que nós temos aqui nos está faltando um plano de juntar colocar metas para a gente até saber se os gastos que estão sendo referidos se a aplicação do dinheiro se ela está compatível com aquelas metas amplas então eu não tenho nenhuma proposta a fazer a não ser a consideração sobre isso mas eu acho que nós temos neste ano essa tarefa de um jeito ou de outro criar um plano estratégico que abarque que contenha e que se utilize dessas ações setoriais que senão nós vamos ficar um mero reprodutor de departamentos e comissões algumas com algum objetivo ou com algum resultado e outras não e a grande massa dos arquitetos não saberá o que nós estamos fazendo eu acho que é uma preocupação para início de ano é isso presidente obrigado Renato colega eu ia responder mas temos mais dois inscritos eu vou aguardar então depois eu faço um comentário geral colega Wellington na sequência colega Maria Elisa eu não comentei muito sobre o CPP que nós apresentamos um trabalho em dezembro na verdade nós atuamos bastante na questão da assistência técnica visitamos duas áreas que está trabalhando com assistência técnica um é arquiteto de família e também o projeto Canema 2 e a ideia também esse ano é verificar a questão pelo menos no estado do Pará que está sendo feito cheque moradia entregando cheque de que forma isso é feito se tem algum profissional habilitado para dar segurança na compra desses materiais para a população e também a questão da caixa econômica também do Construcard que é dado dinheiro para a pessoa comprar o material de construção e sem nenhum responsável técnico também por isso então nós estamos trabalhando muito sobre isso também e a ideia também é a questão também do acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional dos Prefeitos para ter pelo menos um arquiteto em cada município ou um grupo de arquitetos atendendo vários municípios e também nós fizemos uma reunião no Paraná nós convidamos todas as comissões para participar só não participou a comissão de educação a comissão de ética convidou várias também todas as comissões para participar dos seus seminários então não são todas as comissões que tem comissões que estão chamando as outras comissões ordinárias especiais para participar e dar a sua opinião mas eu sinceramente acho que a comissão de educação entre outras não está afinando junto também com as outras comissões nessas opiniões nós não pudemos comparecer colega porque o convite foi feito praticamente faltando uma ou duas semanas e aí nossa agenda não tínhamos reuniões no período então não foi possível ninguém da comissão de ensino comparecer mas não foi por falta de integração nós temos participado nas outras comissões na dieta que nós fomos na exercício profissional nós tivemos presente então não foi uma falta de interesse foi porque realmente o convite foi feito muito em cima e não tinha condições de participar eu vamos lá depois eu começo colega Maria Elisa na sequência colega Anderson bom dia que a gente tenha um 2016 melhor e pior do que 2017 a gente fica nesse dilema entre a amplidão das tarefas e a exigibilidade de tempo e essa ansiedade expressa pelo Heitor eu acho que é de todos nós minha pelo menos sim então vou acrescentar mais um dado para essa ansiedade que é nós temos um prazo até 15 de março como sociedade para contribuir nas bases nacionais comuns da educação do ensino médio fundamental e sempre tivemos muito distante dessa discussão da educação antes dos meninos chegarem à universidade mas sempre reclamamos muito dela e eu acho e andei lendo a parte de história a parte de geografia e há quase nada em relação ao processo de fato de urbanização a construção das cidades e a compreensão das cidades como nosso meio ambiente na verdade e acho que seria um papel importante para a gente do CAL conseguir contribuir com alguma coisa em relação à compreensão da arquitetura e da cidade da importância que tem em todos os seus aspectos eu sei que a questão é muito ampla mas conseguir encaixar alguma coisa nessas bases para que a gente tenha uma sociedade mais consciente da importância disso é uma proposta de trabalho que vai estar aí distribuída pelas várias comissões que eu faço aqui obrigado obrigado Maria Elisa colega Anderson na sequência o colega Napoleão sobre a reflexão do colega Renato acerca da integração das comissões e tudo do ponto de vista do gasto colega todo o planejamento organizado que nós fizemos todo o nosso orçamento ele vem sendo pautado a partir do nosso planejamento que nós fizemos até 2020 que é o planejamento 23 onde nós temos lá aquele quadro grande onde estabelecem lá o mapa estratégico nossos objetivos estratégicos até 2023 não há no nosso entender da comissão de planejamento atividade que tenha recurso fora daqueles objetivos talvez tenhamos que afunilar mais esse planejamento a partir do nosso plano de ação todo o plano de ação anual elaborado a cada ano todo o plano de ação elaborado a cada ano em cima desse mapa estratégico e rever talvez um plano onde as comissões pudessem caminhar por um mesmo objetivo a Gislane já chamava atenção para isso na nossa reunião que nós tivemos a respeito da reunião do conselho diretor ampliado com alguns pontos específicos que as comissões deveriam se atentar para a elaboração do seu trabalho mas não há gasto autorizado por esse plenário fora do planejamento 2023 colega napoleão eu queria até retomar uma reflexão que o renato nunes iniciou e que a maria lisa deu continuidade que eu acho que é uma oportunidade que nós temos hoje assim já que a pauta permite de estabelecer uma reflexão digamos assim de maior amplitude em relação a essas possibilidades do conselho o que eles estão colocando aí é assim é a gente talvez assim acordar um pouco não quero dizer que todo mundo está dormindo né também mal entendido mas não estou pendurada mas é assim é que às vezes a gente vai fazendo as coisas do dia a dia que tem que ser feita mesmo né cada comissão empenhado nas suas atividades e enfim né o nosso corpo de assessores e e a gente acaba perdendo essa visão assim digamos de costurar essas ações no sentido de certos rumos interessantes né e aí esse cotidiano ele acaba fazendo com que a gente não reflita muito sobre o que está fazendo e essa minha preocupação nesse sentido diz respeito a todo esse nosso conjunto autárquico para que ele não fique parecido com outros exemplos de organizações de conselhos né que terminam sendo massas assim completamente acríticas e que faz o que tem que ser feito porque é que tem que ser feito e acabou então é preciso sempre eu acho que essa discussão ser sempre permanente e às vezes a crítica né eu acho a crítica necessária às vezes pode ser até que a pessoa se sinta que essa crítica foi de certa forma injusta mas de qualquer maneira é necessário a liberdade da crítica para que a coisa avance por um caminho ou por outro para que se chegue a um resultante nesse sentido é muito interessante essa ideia de articular uma reunião de coordenadores dos próximos coordenadores para discutir a possibilidade né de articulação dessas questões por exemplo eu vejo assim nos relatórios muita coisa interessante que poderia estar articulada e colocada em prática em situações diversas desse cotidiano principalmente como Maria Elisa fala desse diálogo permanente com a sociedade e a cultura brasileira ora essa questão da pedagogia principalmente das crianças né que estão em formação para que se tenha uma uma formação ligada ao urbanismo e arquitetura ela é fundamental nós não temos essa tradição no país né quer dizer eu acho que como é que o conselho chega né como é que o CEAL também pode participar disso há uma doutrina realmente de dizer que é importante e que a cidade tem planejamento e planejadores e que os arquitetos são os profissionais que fazem isso então isso é um uma coisa de longo alcance né então essas possibilidades de longo alcance me lembra uma afirmação que muitas vezes repetiu Miguel Pereira ele dizia assim para nós nós não sabemos ainda a força que esse conselho tem né mas me parece que ele tem muita força pelo que se coloca aqui pelo que está se fazendo e pelas perspectivas agora é fundamental sempre a gente parar e tentar levantar esses debates como iniciou o Renato né no sentido de de começar a nos articular assim digamos se não é um plano estratégico é um plano de metas né mas é como é que a gente faz um evento da magnitude de 2020 né mas como é que no cotidiano dos profissionais isso se torna uma coisa interessante como é que eles passam a se voltar para esse evento e contribuir na construção desse evento em cima das demandas que a gente vê quando os colegas da África vêm aqui ou o colega Odilo vai na África falar sobre tabular de honorários que o nível de organização o nível de preocupação é similar em todo canto então é preciso que a gente trabalhe essa questão da profissionalização da profissão nesse sentido eu acho que isso inclusive aproxima o arquiteto do cotidiano a grande maioria dos colegas com essas com esses grandes feitos e realizações que digamos assim as lideranças profissionais sempre se envolvem né essas grandes causas entender a grande causa no cotidiano é uma estratégia que eu acho interessante para o conselho né bem concluídas as intervenções algumas perguntas foram postas eu vou comentar aqui o colega Ricardo sobre a sede o concurso de arquitetura de interiores né nós estamos na fase de verificação de documentos foram solicitados uma série de documentos para a empresa que está vendendo para aquele imóvel né para o Brasil e ainda não foi concluída a entrega de todo o material estamos dialogando com eles mas naturalmente estamos um pouco à frente né estamos trabalhando estamos trabalhando no edital do concurso né nós temos defendido diuturnamente e noturnamente no congresso nacional né os concursos de projetos a licitação a escolha dos projetos por critério de qualidade não de menor preço né e obviamente nós temos que dar o nosso exemplo também como já fez o CAL Goiás como está fazendo o CAL do Rio Grande do Sul e nós mesmos né então estamos antecipando né mas aguardando naturalmente a conclusão da negociação para poder gastar dinheiro com o concurso né por enquanto apenas o trabalho de preparação formulação de programa essa coisa toda necessária né tá bem Celso o Janot já comentou né é aquela coisa eu tinha um grande amigo mentor né que costumava dizer que o bom é inimigo do ótimo né uma frase que muitos de nós utilizam né claro que todos nós estávamos querendo fazer exatamente ali naquela área ali do do museu de arte moderna que para mim é um dos edifícios mais representativos assim da inteligência brasileira da arquitetura brasileira né do Afonso Eduardo Reide né e junto a Marina da Glória ali e tudo mas até hoje não há e como o Janot falou não há nem sinalização de quando poderia se fazer um acerto e com isso já perdemos um ano e meio não é então fomos para o bom que é que é o que está sendo oferecido se até o fim do mês início do mês que vem não houver uma sinalização positiva ali ou do Maracanã enfim naquela área do centro do Rio que estavam estavam se verificando várias alternativas por ali os galpões lá e tudo o Maracanã também que tem um monte de salas e locais com a dimensão necessária inclusive para as plenárias de abertura e de encerramento que tem que abrigar se não me falha a memória no mínimo 10 mil assistentes então se até lá se até o fim do mês início do mês que vem não houver uma sinalização paciência vamos para o bom que é o Rio Centro já fizemos um congresso brasileiro de arquitetos lá que foi muito bem frequentado foi quando nós aprovamos inclusive na plenária final o anteprojeto de lei de criação do CAL tinham mais de 5 mil participantes e que o IAB do Rio de Janeiro tinha organizado também com outras exposições pelo centro do Rio organizando essa circulação tinha a a mira a Mostra Internacional Rio de Arquitetura enfim foi bastante dinâmico também não foi o ideal o que todos nós queríamos mas foi realizado e foi interessante para quem foi para quem foi participado 18º Congresso Brasileiro de Arquitetos lá no Rio de Janeiro colega Simão você quer comentar o que o colega Hugo bom agora deixa eu concluir aqui tá Luiz Afonso que eu estou pegando aqui o que foi dito para esclarecer colega Roberto Simão pela ouvidoria alô alô colega Hugo não tá não a gente aguarda retornar eu passo adiante aqui colega Fernando Costa nós precisamos cumprimentar a Federal do Rio Grande do Norte que ficou com uma das melhores notas aí do e ontem mesmo conversamos e para ter essa relação pelo menos das cinco primeiras e enviar uma correspondência pelo Cal Brasil cumprimentando essas escolas essas faculdades de arquitetura e urbanismo que estão crescendo em qualidade e alterando inclusive a geografia brasileira no sentido das referências do ensino de arquitetura e urbanismo no nosso país Renato Renato, Heitor enfim a partir do Renato houve uma série de comentários sobre sobre distanciamento entre as comissões conhecimento internacional formação continuada vejam no eu comentava ontem inclusive e já com alguns colegas desde o início da desde a criação do nosso conselho que a presidência se sentia assim na obrigação de articular as comissões nessa embora isso não esteja estabelecido nem no regimento provisório inicial nem no regimento que nós aprovamos depois mas há aí um um vácuo porque a presidência é responsável pela pauta do plenário por organizar a pauta do plenário e dar um mínimo de de articulação entre os assuntos discutidos e ordenação nas discussões então há um vazio que é bom que seja discutido para o futuro do nosso conselho para deixar a presidência um pouco mais à vontade na na visitação e na discussão com as comissões para que elas possam atuar de modo mais articulado e não como um arquipélago é uma expressão que eu uso há quatro anos que as comissões têm realmente atuado como arquipélagos cada uma quer ter uma pauta própria claro isso é o interesse e a vontade de andar mais rápido e tudo mas cada uma quer ter sua pauta fazer o seu seminário e isso às vezes mais desorganiza do que organiza não adianta trabalhar muito tem que trabalhar bem de modo mais integrado para que possa haver essa essa articulação no primeiro segundo terceiro ano inclusive nós sempre no início do ano encaminhávamos para as comissões uma proposta de nova pauta quer dizer no primeiro ano nós sabíamos que tínhamos que sair do zero então na primeira reunião quando nem existiam comissões ainda chegamos com quase 20 resoluções e deliberações prontas preparadas por um grupo voluntário de pessoas e de conselheiros que se reuniram para chegar na primeira reunião em 15, 16 de dezembro de 2011 com material para o início do trabalho e no primeiro ano deslanchamos as comissões foram montadas e trabalharam muito mesmo para fazer o conselho funcionar Macau Brasil e Caos Estaduais muito ligados na burocracia naquele trabalho que não nos entusiasmava até foi por isso que foi criada a CPP por exemplo foi criada a CPUA também foram duas comissões criadas assim para serem uma espécie de oásis enquanto a gente trabalhava naquela coisa árida da obrigação de pôr o conselho para funcionar no primeiro ano essas duas comissões trabalhariam em material para o segundo ano seria um momento em que nós pararíamos os artigos incisos e anexos e não sei o que para tratar das questões da arquitetura mesmo e culminamos no final do ano fizemos um seminário internacional convidamos vários conselhos de outros países os que se destacavam mais em determinadas áreas para abrir um pouco o horizonte de nós todos conselheiros estaduais federais sobre o que os conselhos de arquitetura fazem mundo afora porque a grande referência para a maioria dos nossos conselheiros estaduais e federais era o que nós tínhamos antes que vamos dizer era a nossa realidade embora se fosse uma exceção para o resto do mundo em nenhum lugar do mundo existia uma organização como aquela que nós tínhamos que acho que atrasou em muitas décadas o desenvolvimento da nossa profissão o que nós estamos tentando naturalmente recuperar agora então a partir do segundo ano eu passei a apresentar no início do ano o que eu chamava de nova pauta para sair daquela pauta burocrática e entrar nesses assuntos que tratam da prática profissional do ensino de arquitetura da recuperação ética e que nós enfim etapas que nós precisávamos vencer na reorganização da nossa profissão questões como aprovação de projetos esse exame de ordem que nós nos submetemos cada vez que vamos aprovar um projeto em prefeitura unificação de regras por cada há regras conflituosas assim de bombeiros e prefeituras e e anvisa e sobre os projetos então às vezes você cumpre um descumpre outro e é um é um inferno é kafkiano para os arquitetos desenvolverem um projeto seja um projeto residencial seja um hospital um aeroporto é um inferno quem faz sabe então são coisas que nós precisamos entrar e que estão na nossa nessa proposta de pauta desde 2012 a exceção foi este ano esse ano anterior ano passado isso para todas as comissões inclusive as comissões de organização administração e de finanças não devem se ater só a burocracia cotidiana do CAL a atuação dessas duas comissões é fundamental para a prática profissional também se se voltadas para isso então eu nesses nesses últimos dias nesse nessa folguinha que houve no final do ano começo desse ano agora porque novembro e dezembro foi infernal nessa folguinha eu até fui buscar recuperar inclusive agregando outras contribuições de conselheiros federais ou estaduais e vou visitar novamente vou pedir licença às comissões para que entendam que isso não é uma tentativa de controle não é uma tentativa de articulação quer dizer retornar a pauta a uma pauta mais ampla de maior interesse para a nossa prática profissional ao lado das nossas obrigações como um conselho profissional que também nós não podemos deixar de fazer nós não somos uma entidade associativa não somos um sindicato nós temos uma definição muito clara da responsabilidade de um conselho profissional agora há uma frase na nossa lei que dá uma abertura muito grande que é a questão que há vamos dizer que há a orientação para trabalhar para o desenvolvimento para o bom desenvolvimento da arquitetura e urbanismo então há esse espaço de trabalho que é também do 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 Brasil e do 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 que me parece que seria interessante nós revisitássemos fizéssemos pelo menos em dois dias em alguma das reuniões desse primeiro semestre uma revisitação a esse planejamento estratégico junto com os nossos colegas presidentes estaduais e das entidades nacionais, para ver se há a necessidade de alguma correção, de algum ajuste, tudo, para mantermos o foco do trabalho geral. Então, eu antecipo aqui, eu ia comentar isso após a reorganização das comissões, mas eu já antecipo essa solicitação de um espaço nas reuniões das comissões ordinárias e especiais para que nós possamos discutir esse documento. Os mais antigos aqui já conhecem, porque receberam todo ano, e vão ver que há muitos daqueles, muito daquele documento, com o qual todos concordávamos, que ainda não foi abordado, que ainda não foi abordado pelas comissões, por força de prioridade e tudo. Agora, mais do que um arquipélago, nenhum conselho é uma ilha, nenhuma comissão é uma ilha, vamos tentar fazer essa costura, essa amarração, no sentido de que o conselho tem força na medida em que ele trabalhar unido, num ambiente fraterno, num ambiente de compreensão do objetivo maior do conselho e não de seus objetivos pontuais. Há um objetivo maior a perseguir no gerenciamento, na recuperação da nossa profissão e no gerenciamento das atividades até lá, sem nos confundir, naturalmente, com as entidades, no que é delas, aí nós entramos como apoio, mas nos pegando firmemente em tudo o que nós pudermos fazer, eu acho que não há prioridade, temos que atacar muitas coisas que nós definirmos como principais, simultaneamente, e de modo ordenado, sem paralisar nenhuma das partes, mas tentando que elas andem na mesma direção. o colega Roberto Simon ia fazer, eu não sei, o Heitor já está de volta, o Hugo já está de volta, o colega Simon, o colega Luiz Afonso pediu a palavra durante a minha fala, a colega Clarice também, o colega Fernando, e depois nós estamos inovando aqui nessa discussão, eu, depois, é bom, porque nós vamos retomar o trabalho nesse ano, mas vamos, depois, tentar voltar a nossa pauta aí. Mas a vontade do Conselho, como o Conselho achar melhor. Então, primeiro o colega Simon, depois o colega Luiz Afonso, o colega Clarice e Fernando Diniz. Alô. Obrigado pelo questionamento, Hugo, realmente, a preocupação tanto da ouvidoria quanto a criação, desde a criação da RIA, tem sido chegarmos de forma, digamos, eficiente e organizada nas comissões. Porque não existe outro caminho, a não ser através dela e do plenário, para que a gente possa dar respostas, de fato, aos colegas e à própria sociedade. Nessa caminhada, tomara que eu tenha um pouquinho de tempo, nessa caminhada, obviamente, ela encontra, digamos, primeiro análise de tudo o que nós temos. São vários caminhos, como eu já falei aqui diversas vezes, são diversas portas de entrada, de solicitações, demandas, etc., partindo dos colegas lá fora e da sociedade. A primeira coisa que nos passou pela cabeça foi organizar essa estrutura e pensar como ela poderia ser levada às comissões de uma forma organizada. Não somente chegar com reclamações advindas ou de origem da base, da estrutura dos arquitetos. Então, daí surgem essas saídas, como o Customer Relationship Management, que é o CRM, o BI, o Business Intelligence, e outras coisas que nós passamos a agregar e estudar, desde então, para que pudéssemos implantar ele não só no teleatendimento qualificado, como, obviamente, no CalBR e nos CalSweb, com a independência necessária, mas com o conteúdo idêntico. As respostas serem as mesmas para todo o país, e não cada um que fala em cada lugar falar de uma forma diferente. Então, estruturar isso foi um desafio, ele está chegando praticamente ao seu final, e chegar às comissões, como o colega coloca, claro, foi o primeiro desejo, tanto é que nós temos vários protocolos junto à Secretaria da Mesa, para que faça a distribuição junto às comissões, e outros setores do Cal. Mas, o que é mais conveniente, ou mais acertado, e me parece legal, é de que, através da comissão de organização, nós pudéssemos ter isso oficial, nós pudéssemos ter os encaminhamentos oficializados, eles não estão oficializados. Então, nesse momento, a primeira comissão a entrar em ação conosco, agora que nós temos implantado, estamos implantando o final, a ponta do iceberg nosso, para chegarmos ao cume do negócio, a colega Gislaine vai começar a trabalhar com a sua equipe, obviamente, de comissão, em algumas tarefas, dentre elas, a questão dos tempos, a questão das formas, a questão dos scripts, ou seja, o que nós podemos fazer para responder mais rápido? Nem sempre uma resolução, ela resolve um problema totalmente. O cidadão pode deixar de pagar 2011, 2012, pagou 13, 14, e aí? Como é que fica essa situação do parcelamento passado? Então, às vezes, nós temos soluções que terão que ser dadas por comissões, como súmulas vinculantes, ou como tribunal de pequenas causas, porque, senão, nós não daremos conta de trazer todas essas questões para o plenário. Isso aí vai ter que ser uma decisão, obviamente, da comissão de organização, que trará o plenário para decidir como fazer para que essas coisas possam acontecer de forma mais dinâmica. A implantação do CRM chega às comissões também. Então, o colega e as comissões poderão, cada uma delas, a partir das informações contidas no CRM, ter acesso diário, diário, a tudo o que os colegas estão falando, através, primeiramente, do teleatendimento qualificado que se encontra hoje em Curitiba, nos dois níveis, um e dois. Mas, agora, nós estamos conectando com o nível 3, que é aqui em Brasília, com o CalBR. Então, aqui nós estamos centralizando essas informações e triando e organizando isso. A partir do que eu comentei na minha declaração inicial, alguns presidentes já se manifestaram a partir daquela apresentação no final do ano passado, interesse em adquirir isso e conectar ao nosso sistema. Isso significa uma polinucleação de informação e uma unificação de informação. Então, imagina, a partir da hora que um Estado como São Paulo entra dentro desse sistema, ele coloca praticamente 40% das informações, porque eles também têm um atendimento local. Se o Pará entrar, ele tem um atendimento local. Então, ele vai ter acesso direto a esse sistema e tudo o que ele colocar lá vai ser lido por todas as partes. Então, é importante que nós façamos essa inserção que o colega muito bem reivindica, mas de forma, digamos, organizada, no passo a passo. Eu gostaria de ter sido e fazer mais rápido, mas, infelizmente, nós somos uma autarquia, nós somos uma autarquia, e essa autarquia demanda tempos para que a gente possa implantar assuntos. Não dá para fazer como na iniciativa privada. Vamos fazer e vamos fazer. Então, dessa forma, a gente acha que vai chegar, as comissões já estão chegando, mas o fluxo vai aumentar muito, e a demanda, como o colega colocou, será, e eu espero que possam dar conta dessa, digamos, desse represamento, porque vai ajudar muito, de fato, os arquitetos brasileiros. Não sei se respondi. Obrigado. Mas estou à disposição. Obrigadão, Simão. Colega Luiz Afonso. Na sequência, colega Clarice. Presidente, era só uma informação sobre a compra da sede, porque o que foi aprovado em plenário foi o crédito, o que foi aprovado em plenário, os 16 milhões, foi o crédito, não foi um imóvel em si. Foi um imóvel, sim. Desculpe. Não, espera aí, nós aprovamos o crédito. Espera aí, digo eu. Veja, nós fizemos uma portaria com um procedimento para a aquisição, quer dizer, existem normas para isso, não é uma coisa que a gente decide por que quer, existem normas, ou por edital ou pelo procedimento que nós fizemos. selecionamos, apresentamos aqui ao plenário, aprovamos, fomos ao local visitar e prosseguimos na tarefa da aquisição, a partir do processo que foi realizado, público, e, enfim, como aprovado aqui pelo plenário. Não são 16 milhões, são 14 milhões. Não, é o que eu entendi é que a gente tinha... 14 milhões a prazo, porque nós temos hoje, são 10 milhões. É, o que eu entendi é que a gente tinha aprovado o crédito de 14 milhões e que ia se provar qual era o empreendimento, qual era o imóvel, porque apresentaram três imóveis aí e, então, eu votei errado. Caso o primeiro não seja viável, podemos partir para o segundo ou para o terceiro. É dentro de um procedimento. Eu acho que está havendo um mal entendido e me coloca à disposição para mostrar os documentos. Não, porque eu achei estranho, presidente, é porque eles já estão até fazendo estudo para concurso de interiores e o que eu tinha achado que a gente tinha aprovado era o crédito para depois aprovar o imóvel. Eu depois vou até dar uma olhada na ata para ver. O colega estava aqui quando foi apresentado todo o processo, os imóveis todos, acho que oito, nove imóveis, convergiu para três, depois foi hierarquizado o primeiro que atendia melhor às nossas exigências, depois o segundo melhor, o terceiro melhor. Isso foi apresentado aqui ao plenário, foi discutido, foi esclarecido. Eu vou estudar melhor a ata e a deliberação para olhar. É só isso. Eu sei do que se trata. Veja, a Casa dos Arcos é um projeto que nos alegra a todos como arquitetos. É um exemplo fantástico da qualidade arquitetônica do nosso colega João Filgueiras Lima. Eu tenho, inclusive, laço pessoal com esse projeto, não tem, enfim, seria formidável se nós pudéssemos ter a nossa sede aproveitando um imóvel já existente com aquela qualidade arquitetônica. Agora, há três problemas que bloqueiam a possibilidade de nós optarmos por aquele imóvel, que é lógico, que a qualquer momento nós podemos alterar rumos e tudo, mas aquele imóvel, particularmente, tem três problemas que nos bloqueiam. O primeiro e fundamental, e que só ele já bastaria, é que é impossível tirar um alvará de funcionamento para um conselho profissional naquela zona residencial. Eu fiz a consulta ao governo do Distrito Federal, que respondeu informando que não, que inclusive uma embaixada já quis se instalar naquele local e não conseguiu, desistiram do negócio porque não conseguiu. Uma igreja neopetencostal também tentou e desistiu. Ali é uma zona residencial, então, infelizmente, não conseguimos. Segundo, eles estão pedindo 18 milhões de reais, eram 20, agora estão pedindo 18, que é bem acima do que nós temos condição. E terceiro, ele contraria, ali o local, contraria esses postulados que nós tínhamos estabelecido para fazer uma aquisição pública fundamentada, sem ser uma escolha aleatória. Quer dizer, para os servidores, para os empregados do CAL, é muito difícil o acesso, não tem um transporte público que chegue até lá. Para os próprios conselheiros, assim como para os funcionários, alimentação ali por perto e hotelaria. Hotelaria é o menor dos problemas, isso se resolveria. Mas, enfim, há essas dificuldades já colocadas, que eu já tinha até explicado pessoalmente para o colega, quando nos encontramos no aeroporto, e para outros colegas que se interessaram e escreveram, sugerindo que nós considerássemos aquele imóvel. é um projeto, uma obra na qual eu trabalhei. Eu tenho, eu gosto muito daquilo dali, eu trabalhei no projeto, trabalhei na obra, mas, infelizmente, não está ao nosso alcance. Não é má vontade de ninguém aqui, não. Infelizmente, não está ao nosso alcance. Colega Clarice. Alô? Eu queria falar do CEAL. Eu fui secretária executiva, primeira secretária executiva do CEAL do Rio Grande do Sul quando eu era presidente da Asbeia. E, naquela ocasião, eu fiquei com a impressão que o CEAL era uma coisa um pouco anexa, a plenária, o próprio conselho. E eu acho o CEAL uma coisa super rica, porque traz a diversidade das entidades, porque cada entidade, em que pese que seja de arquitetura, traz uma dimensão da atividade profissional. E aquelas reuniões do CEAL passaram a ser muito ricas, porque a gente passa a enxergar as diferentes realidades das entidades que representam muita gente. Então, assim como eu acho que as comissões não devem ser arquipélagos, o CEAL é uma oportunidade muito grande de trazer uma expressão, uma massa crítica grande dessas entidades, que traz as causas do dia a dia, digamos assim, mais emergenciais, mas que também podem estimular temas, enfim, das comissões. E eu acho que pode ser um elemento propagador importante, até político, da divulgação do nosso conselho. Então, a primeira atividade do nosso CEAL do Rio Grande do Sul, infelizmente, foi estar presente em Santa Maria na tragédia da Boate Kiss. Então, esse foi o primeiro ato. E, a partir dali, a gente entendeu que tinha que fazer uma agenda e uma discussão grande sobre a existência do arquiteto na vida das pessoas. Então, isso passou a ser a agenda daquele ano e a gente acabou criando temas para cada ano, claro que em razão do exercício profissional e em razão da contemporaneidade, do que acontece. E, bem rapidamente, eu queria só compartilhar, eu tenho certeza que a presidente Miriam já falou isso, a Asbeia tem uma experiência de quatro anos nessa questão da internacionalização. eu considero que é uma experiência positiva, não é isenta de dificuldades, porque tudo tem dificuldade, mas a gente tem um conselho gestor estabelecendo metas, um primeiro momento de divulgação, de participar de exposições, enfim, mas botar uma semente da divulgação da nossa arquitetura de uma maneira mais ampla, estabelecendo mercados e países que são mais fáceis desse relacionamento. Então, eu não acho tão, assim, por momentos, achei uma coisa extraterrestre. Depois que eu participei do comitê gestor por quatro anos, eu passei a achar algo viável, assim. Então, a Asbeia fica à disposição para compartilhar essa experiência. Obrigada. Clarice. Colega Fernando Diniz. Depois, colega Luiz Belbrando. Bom, eu só gostaria de reforçar na fala do presidente Arudo essa importância de nós nos centrarmos em alguns projetos, em criarmos uma pauta positiva para o CalBR. Então, nós temos uma série de tarefas que consomem o nosso dia a dia, tarefas burocráticas e tudo, que a gente, por lei, tem que cumprir, mas eu acho que o nosso objetivo ainda é maior. Então, eu acho que os arquitetos esperam realmente grandes projetos do CalBR. Questões como educação continuada, como o Heitor já mencionou, acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo, e além de vários projetos de melhoria da profissão por meio da melhoria da relação dos arquitetos com a sociedade, entre os próprios arquitetos, então, pesquisas, o Cal pode fazer, realmente, tem vários pontos que ele pode servir muito mais ao arquiteto. Então, acho que nós temos que nos centrar nesses pontos, buscarmos uma pauta positiva de projetos. Em relação também ao que Clarissa acabou de mencionar, nós temos também, desde meados de 2014, estamos engajados, junto com a Asbeia, nesse projeto de internacionalização e de fortalecimento da presença dos arquitetos, da arquitetura brasileira no mundo. Então, nós acredito que iniciamos esse ano e vamos continuar com certeza, acho que a próxima composição da comissão da CRI, nesse ano, não deverá realmente deixar isso de lado. Acho que é uma coisa muito importante que continuamos essa parceria. Obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Luiz Delbrando. Primeiramente, dar os bons 2016 para todo mundo. Não só para colocar que talvez a Alana não falou no comunicado da nossa comissão da CEPUA, que a CEPUA também, além da participação junto ao Congresso Nacional, tem atuado também junto aos ministérios, principalmente o Ministério das Cidades, que é uma questão que a gente tem que aproximar, o CAL, do órgão que mais faz obras e planejamento urbano no país. E também, a gente pretende também fazer com o Ministério do Meio Ambiente uma aproximação e também com a Caixa Econômica. Outra questão também que foi importante colocar, que o Renato falou, foi essa dimensão política nossa. Eu acho que essa comissão, ela tem um papel muito importante no papel político da aproximação. O outro ponto também, já saindo da CEPUA, que foi colocado aqui, é a questão da aproximação, realmente, essa aproximação das comissões. Até então, a gente discute com quem que está essa questão dos concursos públicos. Vai ficar só com o CEAL, só que o CEAL não atua em todos os estados. Tem entidades na questão do concurso público. Por isso que eu entendo que dentro do CAL tem que ter alguma comissão que pegue à frente, não só a presidência, uma comissão que pegue à frente essa questão dos concursos públicos. Porque é uma das formas mais ricas de divulgar à sociedade as obras dos arquitetos, através do concurso. Então, a nossa sugestão é que alguma comissão pegue, talvez, a CPP, para discutir com o CEAL, não pode jamais tirar isso do IAB, que tem vários anos de experiência, mas eu acho que o CAL tem que ter alguma comissão para estudar isso. Até mesmo aquela organização daquele seminário lá no TCU, juntamente com o Congresso Nacional, vai ficar com a presidência ou vai ficar com alguma comissão. Essa integração dessas comissões eu acho superimportante. Uma outra coisa também que eu coloquei lá na plenária que definiu a compra do prédio, um questionamento que eu fiz, eu volto a questionar de novo. existe uma normativa do Ministério do Planejamento que diz que todo prédio tem que ter eficiência energética A. Até eu pedi para o Dr. Medeiros ver se há possibilidade, se nós temos obrigação ou não. Eu, assim, aparentemente, eu vejo que aquele prédio não cumpre a eficiência energética A. agora, se eles mostrarem, provarem e se nós não precisamos cumprir, eu acho que um desrespeito com a arquitetura se nós estamos lutando, se o Ministério do Planejamento lutou por isso, para ter eficiência energética nós comprarmos um prédio que não está cumprindo eficiência energética já é um atraso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Não, começo pelo final. De fato, a colega Gislaine que está me auxiliando aqui na organização do concurso, ela pode testemunhar aqui que em pelo menos três locais do edital, da minuta de edital, está citado esse decreto que precisa ser considerado na sede. Se para lá nós formos mesmo, se for realizado o concurso, esse é um dos pontos. inclusive eu não lembrava do número do decreto, eu colocava decreto entre parênteses e o debrando. Então, isso, obviamente, tem que ser considerado. O caso dos concursos, nós começamos a discutir com a Comissão de Política Profissional, na gestão passada, mas acabou tomando dois rumos diferentes. a Comissão preferiu discutir a proposta de criação de um comitê supra-ministerial pela qualidade da arquitetura e tudo, então, se dedicou mais a isso e nós continuamos conduzindo essa discussão no Congresso Nacional, junto à administração pública, junto ao PCU. editamos dois documentos importantes jurídicos na defesa do concurso e da indivisibilidade do projeto arquitetônico e estamos discutindo agora um terceiro, vamos questionar um jurista cujos livros têm sido citados em alguns mal-entendimentos relativos a concurso que estão inviabilizando a prática do concurso no Brasil, então, nós vamos diretamente a ele, pretendemos ir diretamente a ele, para arguí-lo, se esse entendimento que está sendo dado aos artigos e livros dele é correto, porque, no nosso entendimento, é contrário o que a nossa legislação historicamente determina, tanto a Lei 5.194 quanto a 2.378 que garante a autoria do projeto. Recomenda que somente o autor deve alterar o seu projeto, principalmente quando ele está em curso ainda, quando ele está passando da fase, transitando da fase de estudo preliminar o anteprojeto para o projeto executivo. E esses entendimentos extremamente prejudiciais pretendem imprimir que o concurso escolhe o estudo preliminar ou o anteprojeto, mas depois tem que fazer uma licitação de menor preço a preço e técnico para o detalhamento do projeto e vão mais longe. O autor do projeto não pode participar, não poderia participar, porque tem informações privilegiadas. Então, é o que nós estamos lutando aí. Agora, é óbvio que, veja, como nós temos muitas comissões e colegiados, é muito difícil montar um grupo de trabalho a mais, não temos espaço para isso. Seria muito bom que em determinadas situações nós pudéssemos montar grupo de trabalho para tratar de um determinado assunto com prazo definido para a sua conclusão e tudo, seria, auxiliaria muito, ajudaria muito o trabalho. E, por fim, no começo, veja, a presidência conduz dois eventos, dois eventos, um anual e um trienal. O anual é o seminário legislativo, que envolve não só o CAO Brasil, mas os CAO estaduais e as entidades, a universidade, é aberto para os arquitetos em geral. Se a presidência não estiver conduzindo adequadamente, naturalmente, a presidência pode abrir mão e qualquer outra instância do CAO ou das entidades pode assumir. Nós temos sempre procurado fazer, ouvindo todas as comissões, que não é assunto só de uma ou duas comissões, depende muito da pauta parlamentar, da pauta legislativa, dos assuntos que estão mais aquecidos em um determinado momento. Então, nós procuramos fazer desse modo amplo. CAO Brasil, CAO estaduais, entidades, academia, público em geral, para ter uma participação mais ampla no processo legislativo, não ser uma coisa só estruturada dentro do CAO Brasil. Brasil. Me parece que até aqui foi uma iniciativa nossa já no primeiro ano e me parece que até aqui tem caminhado bem, tem evoluído e tudo. Agora, se os conselheiros entenderem que não está bom, que deve ser feito de outra maneira, não tem problema, nós abrimos mão. E o outro evento é Trienal, é a Conferência Nacional da Arquitetura e Urbanismo, que também é conduzida pela presidência, junto com as entidades, junto com o CAO estadual, extrapola muito o âmbito do CAO Brasil também. Também fizemos o primeiro, me pareceu muito bom, naturalmente o segundo, nós vamos propor algumas alterações e tudo, e montamos também um grupo que discute o assunto, mas naturalmente se o plenário entender que esses atos da presidência não estão adequados, cada comissão tem seus seminários, seus encontros, essas coisas assim, se alguma delas quiser se apropriar disso, também não tem problema, eu não vou, não sou eu que vou me opor a isso, não tem problema, se não está bom, vamos tentar fazer melhor, e se alguém quiser tomar as rédeas disso, naturalmente a presidência passa, Luiz. Colega Heitor. Chegou o som. Bom, presidente, e colegas conselheiros, na verdade, o comentário que eu vou fazer é sobre a aquisição da série, mas eu gostaria de fazer alguns comentários preliminares. o primeiro é que, enfim, está decidido pelo plenário, é uma decisão que eu não vou questionar, mas como eu não estava presente no dia, e se eu não me engano isso foi uma extrapauta, e eu não tomei conhecimento de todo o material, todo o processo, e esse assunto surgiu agora, então tem aquele detalhe que diz que em Calas consente, e aí eu não posso deixar de dar a minha opinião sobre esse tema. Em primeiro lugar, é o seguinte, acho que cada cabeça, de cada conselheiro, talvez de cada profissional, ele tem uma situação ideal, então cada um pensa de uma forma, mas uma coisa é o ideal, outra coisa é que é possível, deve estar a realidade. Segundo, que eu percebo que houve todo um processo, não tenho dúvida nenhuma, um processo aberto, público, e intenso na comissão, então, meu comentário também, não vai nenhum desmerecimento da comissão, espero que a comissão não tome isso como uma crítica a ela. Assim, na minha cabeça, de sonhador, por isso que eu estou aqui, situação ideal para o nosso conselho, eu imaginava que a gente fosse construir uma sede, o ideal era isso, mas me parece que esse processo não foi possível, acho que não tem terreno, enfim. A última opção, para mim, seria a gente ter um pavimento ou parte de qualquer imóvel empresarial, um edifício qualquer, por vários motivos, mas, enfim, parece que foi possível. De qualquer maneira, eu queria ver se era possível, esse material foi apresentado na plenária que eu faltei, ele ser encaminhado para eu dar uma olhada nesse material, só para eu entender melhor e não fazer uma crítica e também me manter nessa posição inicial de forma intransigente. Só como opinião, eu sei que realmente a coisa está decidida, eu não vou questionar a decisão, mas eu sou obrigado a fazer até esse comentário fora de hora, despropositado até, mas eu tenho que falar, não posso ficar calado. Obrigado. Obrigado, Heitor. Veja, nós temos que andar para frente, mas, enquanto não foi assinado, não está comprado. Se surge alguma alternativa, é claro que nós não temos que seguir feito um animal com Antólios, mas nós temos que andar para frente. Veja, não é a sede definitiva, é um investimento até para que nossos recursos não sejam gastos, sei lá, de repente, numa emergência ou noutra, por isso que um dos itens é que fosse um edifício que tivesse liquidez, para que no momento que nós tivermos um terreno ou que nós conseguíssemos o edifício, eu pedi até, quando nós fomos visitar a sede, eu pedi que passassem pelo prédio do Turing Club, ali na rodoviária de Brasília, o terreno que é espelho do Teatro Nacional, para que os colegas vissem que é um local que nós estamos trabalhando para ver se o governo do Distrito Federal retoma aquele terreno, é o único terreno da esplanada dos ministérios que é particular, que é privado. E uma gana enorme para transformar aquilo num local com edifícios de escritórios e tudo, transformar, potencializar, conseguir uma mais-valia para aquele terreno lá. Então, nós estamos lutando com o governo para ver se é possível que o governo retome aquele lote com aquele edifício, que é um edifício tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico e artístico nacional, e aí o Cal Brasil poderia se apresentar para zelar não só por aquele edifício, mas como pelo seu entorno, a Praça do Lúcio Costa em cima e uma área embaixo acho que há muita luta para que seja desafetada, para criar torres ali, que nós poderíamos cuidar ali e devolver à cidade o que hoje é um estacionamento enlameado, como uma praça, algo que possa ser utilizado. E também estamos trabalhando em várias linhas, quer dizer, esse edifício e a busca de um terreno também, que hoje que esse é o nosso ideal, aí sim teremos nossa sede definitiva, ou num prédio histórico, ou que também teria que ser feito um concurso para ser reciclado e tudo, reorganizado, respeitando a característica original, ou então um terreno para nós fazermos um edifício próprio, em parceria e tudo. Então, acho que em qualquer momento, veja, enquanto não pagou, ou não está feito o negócio, não é mesmo? Então, a qualquer momento, se surge algo que possa, por exemplo, a casa do Nivaldo, a casa dos árvores, se fosse viável, particularmente por esses três aspectos, poderíamos ter paralisado. Nós até fizemos uma tratativa e tudo, empurrado por alguns colegas, fizemos umas tratativas, mas batemos com a cara na parede mesmo, não dá, não dá, infelizmente não dá. Mas se surge uma outra, nós podemos imediatamente suspender e trazer a discussão aqui, só surgiu uma alternativa melhor, conseguimos um terreno, conseguimos o touring, qualquer coisa assim. Então, sempre, agora, nós não podemos ficar parado com dinheiro em caixa e num local que não é, vamos dizer, que não é apropriado, nós estamos aqui, reunidos aqui num local alugado, temos que trazer todo o corpo funcional para cá, para dar suporte à reunião do plenário, tudo, pessoal, inclusive, da área administrativa, porque, de repente, o plenário pode precisar de alguma informação, então, tem que estar ao alcance. Se tivéssemos na nossa sede, com o plenário dentro da nossa sede, boa parte das pessoas que aqui estão não precisariam estar, estariam ao alcance da voz, assim, na parede ao lado, na sala ao lado, mas não precisariam estar aqui dentro. e essa foi uma das exigências, que fosse num local que tivesse liquidez, que pudesse vender com facilidade no momento em que surja o terreno ou um edifício histórico, uma coisa assim. Mas, termos um local digno para trabalhar e para os empregados e para nós nas nossas reuniões. Bom, são cinco para meio-dia. Eu queria fazer, já não temos mais inscritos aqui, eu queria fazer uma sugestão. Antes de sairmos para o almoço, nós poderíamos montar, quer dizer, ver qual é a escolha dos colegas para as comissões para sabermos que composição que vai dar. Se vai ter comissão com mais membros, comissões com menos membros, até porque, caso haja essa variação, na hora do almoço já poderemos conversar um pouco sobre isso e ver os eventuais ajustes. Podemos fazer isso antes do almoço ou os colegas preferem que se suspenda agora e começarmos isso depois do almoço? Podemos antecipar isso agora? Podemos? Então, vamos lá. Para as comissões ordinárias. Então, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui. Os colegas devem ter no Dropbox uma, vamos dizer, um texto que informa qual tem sido o procedimento. Essa já é a quinta montagem que nós vamos fazer de comissões. Há uma primeira página que seleciona alguns itens do nosso regimento sobre as atribuições e o procedimento. Eu chamo a atenção sobre o artigo 27 do nosso regimento geral que foi ajustado. Então, peço a atenção dos colegas. Eu peço aqui a atenção dos colegas. para que não haja muita discussão desnecessária na montagem. As comissões ordinárias serão constituídas por no mínimo cinco e no máximo seis conselheiros federais eleitos pelo plenário na primeira reunião do ano. O mandato dos membros das comissões é de um ano. O conselheiro federal pode integrar apenas uma comissão ordinária e uma especial. Nós entendemos que a comissão ordinária obrigatoriamente e a especial voluntariamente. parágrafo quinto o conselheiro representante das instituições de ensino é membro nato da comissão de ensino e formação do CAU-BR. Parágrafo sexto apenas as comissões de ética e disciplina e ensino e formação terão em suas composições seis conselheiros federais as demais com cinco. Já as comissões especiais no artigo 31 dita as comissões especiais serão constituídas por no mínimo de três e no máximo de cinco conselheiros federais que serão eleitos pelo plenário na primeira reunião do ano. Então, os colegas devem lembrar que acabou aquela figura do conselheiro ouvinte convidado nas comissões ordinárias. O coordenador da comissão ordinária é eleito pelo plenário. As comissões se reúnem, fazem a indicação, o plenário homologa. E o coordenador adjunto é eleito é eleito pelos integrantes das comissões dentro mesmo dessa. O adjunto basta ser comunicado ao plenário. O titular precisa ser homologado. Também, no caso das comissões especiais, o coordenador da comissão especial é eleito também pelo plenário. Ou seja, a comissão se reúne e traz para a homologação do plenário o nome que a comissão indica. E o adjunto, vamos dizer, é apenas comunicado ao plenário, e a própria comissão decide o adjunto. O procedimento para a eleição dos conselheiros membros das comissões. Nas comissões ordinárias, as inscrições serão através de chamada nominal por sigla de Estado. Cada conselheiro será inscrito na comissão de seu interesse. Cada comissão será composta por cinco membros, com exceção, como já dito aqui, da comissão de ética e a de ensino e formação, que além dos cinco terá essa de ensino e formação, terá o representante das instituições de ensino. E a de ética terá seis membros, aliás, a serem ainda escolhidos. Serão homologadas, quer dizer, quando nós montarmos aqui as comissões, aquela que já tiver os cinco membros e só os cinco, o plenário pode homologar imediatamente. Cinco. Caso haja uma comissão com mais inscritos do que vagas, o presidente do Cal Brasil colocará à disposição ajuste nas candidaturas. Quer dizer, vamos discutir aqui, se tem uma comissão de cinco com oito inscritos, a gente discute, alguém quer desistir, se tiver oito numa, certamente vai ter outra que só vai ter dois ou três. Então, a gente põe em discussão se alguém quer transitar para outra comissão. Se não houver o ajuste natural, aí nós suspendemos a reunião por alguns minutos, 30 prorrogadas por mais 30 para tentar fazer uma negociação. Se se mantiverem as inscrições em excesso, aí será realizada uma eleição que poderá ser por cédula de papel, mas os nossos colegas aqui da Secretaria-Geral desenvolveram já de ontem para hoje um sisteminha que dá para votar direto pelo nosso sistema mesmo, agilizará. Cada conselheiro, aí no caso, se for na cédula, cada um receberá uma cédula com identificação do Estado, essa coisa toda. Mas eu acredito que vai dar certo a votação pelo sistema eletrônico. Como? Obrigado, Cássia. Serão eleitos naturalmente os candidatos mais votados. No caso de empate, haverá eleição somente entre os candidatos empatados e os conselheiros que não forem eleitos, ou seja, os que receberem menos votos e que não se colocarem entre os cinco ou seis, aí será reaberto para ver das comissões que têm menos membros do que... Está errado? As comissões que tiverem menos membros do que vagas, aí cada conselheiro verifica se vai para aquela comissão. O conselheiro representante das instituições de ensino, ele não precisa ser votado, porque ele já, por obrigação, ficará na comissão de ensino e formação, embora tenha direito a voto naturalmente como conselheiro. 14. Após a conclusão da composição das comissões ordinárias, a sessão será novamente suspensa para uma reunião das comissões e indicação dos coordenadores. Caso alguma comissão tenha mais de um candidato para sua coordenação, será realizada a eleição eletrônica aqui no plenário entre os postulantes. Escolhidos os coordenadores, eles serão indicados a homologação pelo plenário, no caso de haver o acordo na própria comissão ordinária ou depois na especial. Após a definição da comissão, as comissões respectivas coordenações, cada uma indicará o adjunto. No caso das comissões especiais, é um procedimento similar, sendo que são no mínimo três e no máximo cinco. E depois, no caso da eleição do vice-presidente, trataríamos quando chegar ao ponto de pauta. Vamos tratar então das comissões ordinárias? Vamos lá. Coloca na tela então, temos ali, então vamos fazer uma chamada nominal, vamos perguntar para cada estado em que comissão prefere se incluir. temos ali a primeira comissão de ética e disciplina, depois ensino e formação, depois exercício profissional, depois organização e administração e, por fim, planejamento e finanças. Então, eu chamo cada estado e, por favor, o colega informe em que comissão pretende se situar. Podemos começar? Vamos lá. Acre. 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 Como? Ética. Ética. Comissão de ética. Acre. Alagoas. CPFI. CPFI Alagoas. Amazonas. Exercício profissional. Amapá. Tostes. Exercício profissional também. Bahia. CEP. Exercício profissional. Ceará. CEP. Ética. Espírito Santo. Bahia do Brasil. CPFI. Planejamento e finanças. Goiás. Ética. Goiás, ética. Maranhão. Planejamento e finanças também. Minas Gerais. Ensino e formação. Obrigado. Mato Grosso do Sul. Espera aí, espera aí. Está pensando lá. Opa. Está bom, não. Está bom, está bom. Obrigado. É isso aí agora. Minas. Ensina. Maranhão. CPFI. Já está. Minas. Mato Grosso do Sul. Celso. Organização e administração. Mato Grosso. Ética. Pará. Pará. É a Coa. Coa. Paraíba. Ensino. Pernambuco. Ensino. Piauí. Organização e administração. Paraná. CPFI. Rio de Janeiro. Exercício profissional. Rio Grande do Norte. Ensino e formação. Rondônia. Rondônia. Organização e administração. Roraima. Ética e disciplina. Rio Grande do Sul. Coa. Santa Catarina. Exercício profissional. Sergipe. Ensino. São Paulo. São Paulo, ética. Tocantins. Exercício profissional. Pronto. Então, temos uma comissão apenas com um membro em excesso, que é exercício profissional, e uma com faltando um membro. A CPFI. Então, está aí montada. Eu pergunto já de início. Algum, vamos dizer, algum dos colegas da comissão de exercício profissional teria interesse em transitar para a comissão de planejamento e finanças? Não? Não? Silêncio, não é? Bem, então, vamos, como planejado aqui, vamos suspender a sessão, para ver se há alguma negociação, particularmente em torno dessas duas comissões. Agora, nós poderíamos já aprovar, homologar a comissão de ética, a comissão de ensino e formação e a comissão de organização e administração. Não podemos? Podemos? Então, eu vou colocar o sistema de votação está funcionando para ética, ensino e administração? Que aí nós já deixaríamos homologadas essas aí, que se preocupariam apenas em indicar os seus coordenadores e adjuntos. E, depois do almoço, trataríamos das outras duas comissões. Pois não. Volta no quadro geral das bandeiras ali. A única modificação que está tendo é o colega de Santa Catarina, que está pleiteando a comissão de exercício profissional, que já era um interesse anterior, no ano passado. Podemos? Podemos. Heitor? Bom, não seria mais prudente, não sei, deixarmos a decisão para tarde, porque teria mais opções de negociação? Enfim, alguma dessas comissões poderia, enfim, ou não? Mas aí vai criar mais problemas. Sim. Virar essa página. Sim. Não sei. Bom, não sei, pode ser que as duas comissões já formadas querem ir para CPFI, aí não resolveria. O que nós tínhamos combinado aqui era que, vamos dizer, aquelas que já estão completas seriam homologadas, e ficando apenas as que tivessem... Retiro o que disse. Então, vamos começar, então, por qual? Ética. Ética. Então, vamos lá, pela ordem lá, da... Então, é homologação dos membros já inscritos na ética, os que estiverem de acordo, digitam um, os que forem contrários, dois, abstenções, três. Pode colocar o quadrinho? Só um instante. Não precisa votar ainda, não, que ainda não está... Só quando disser que está em regime de votação. Ética. Isso. Então, vamos lá. Em regime de votação. Espírito Santo. Então, concluída a votação. Aprovado por unanimidade, está formada, então, a comissão de... de ética e disciplina. Comissão de ensino e formação, não é isso agora? Não é isso? Ensino e formação pela ordem, não é? Então, da mesma maneira, os que estiverem de acordo, digitam um, os que forem contrários, dois, abstenções, três, em regime de votação. Ensino e formação, sim. Ensino e formação, sim. Concluída a votação. Aprovado também por unanimidade, está formada a comissão de ensino e formação, para 2016. E, para concluir essa fase, a comissão de organização e administração. Então, vamos lá. Da mesma maneira, os que estiverem de acordo, um, não, dois, três, abstenção, em regime de votação. Pô, Mato Grosso do Sul foi o primeiro. Está impedido. Está impedido. Está com um problema aqui na... Quer declarar o voto, Fernando? Sim. Sim. Então, concluída a votação, com mais um voto sim, do que o que foi ali exposto, 27 votos, está formada a comissão de organização e administração. Era bom, no intervalo agora do almoço, verificar se a bateria, alguma coisa assim, na maquininha aqui do Rio Grande do Norte, está bem? Bem, então, vamos suspender a sessão e vamos ver se há algum acordo aí entre a CPF e a Comissão de Exercício Profissional, se as comissões se conversam, quem sabe alguém se anima em se deslocar de uma comissão para outra e colaborar da mesma maneira. Não, 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 vamos lá. E retomamos depois do almoço. Que foi o combinado, não? Foi o combinado, foi o combinado. Então, retomamos. Estamos às 14h30, está bem? 14h30. E aí E aí